Estamos começando a temporada 2023 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory aqui em São Paulo. E para começar essa temporada, eu recebo uma convidada que é a recordista em participações em podcasts gravados aqui na Podfactory, que é a Débora Folone, empreendedora, fundadora da Chirigam, uma edtech que foi adquirida pela Vidmob, onde ela é atual diretora de Product Marketing. Obrigado, Débora, pela presença e bem-vinda para estrear a temporada. Na verdade, você tem estreado várias temporadas aqui, né? Obrigada pelo convite, Léo. Eu ainda fui a primeira pessoa a gravar aqui. Exato. Você é patrimônio tombado da Podfactory. E ainda, Chirig ficava escritório exatamente no andar de cima daqui. Exato. Então são muitas coincidências e eu acho que isso vai levar em muitos assuntos aqui para a gente falar hoje, né? Assim esperamos. Estamos no mesmo mercado, inclusive, nos nossos negócios principais, né? E, Débora, bem-vinda. E como começou o seu ano? Como que está começando 2023? Como que está a rotina aí dos negócios? Começando bem. Eu, pela primeira vez em alguns anos, decidi ficar por aqui no fim do ano, porque eu estava precisando dar uma acalmadinha. No passado, passou voando. Uma viagem atrás da outra, muita coisa. Não deu tempo de assimilar muito. Então eu quis começar... Quis pegar o fim do ano para afiar o machado e já começar o ano organizada. Começo, conseguiu descansar. Já carregou as baterias para o ano que vem, então. Graças a Deus para esse ano, né? Já começo, já estamos atrasados. Ô, Débora, você, apesar de super jovem, né? E aí, para quem não sabe, a Débora foi... Estava na lista de Forbes Under 30s, né? E a gente estava conversando antes de gravar e você falou que empreende desde sempre, né? Então, qual é a primeira memória que você tem dessa vocação de empreender? Você teve o quê? Estande de limonada? O que foram os primeiros negócios? Antes da gente falar do seu negócio, que virou a Tligan, que está no mercado de publicidade, né? De automação criativa e tudo mais. É, assim, eu, assim, vim de uma família de classe média. Meus pais foram, assim, CLT a vida inteira. Meu pai depois acabou empreendendo, mas na maior parte da vida os dois foram CLTs. E meu pai sempre colocou essa sementinha na minha cabeça. Ele sempre falou, ó, você tem que ter o negócio de vocês. Meu pai falava que eu tinha que ter um negócio com receita recorrente quando eu tinha 13 anos. Doideira, né? E aí, eu fiquei... Muito contrário, né? Porque a tradição era, ah, você tem que fazer carreira, né? Às vezes, né? É, não. Meus pais sempre foram super, assim, sempre apoiaram muito. E aí, eu sempre fui uma menina que gostava muito de tecnologia, assim. Eu lembro até num aniversário. Eu tenho dois irmãos gêmeos, né? Então, a gente é três gêmeos. É, então... Ah, é? É. Caramba, eu não sabia dessa. Eu tenho dois irmãos gêmeos. E aí, teve um aniversário onde eles ganharam uma prancha de surf, cada um. Eu ganhei um Game Boy, pra você ver como eu era nerd e gostava de tecnologia. E aí, tem muitas... Tem... Quando você gosta de tecnologia, se você é uma pessoa ali, uma pessoa de exatas, você vai pro lado de programação. Se você é de humanas, você vai pro lado de design, que foi o meu caso. Então, eu comecei... Quando eu saí da escola, eu queria estudar em Londres. E eu comecei a trabalhar com o Freela, pra ajudar meus pais com as despesas da faculdade, porque eu queria estudar lá. E... Então, eu comecei a trabalhar antes de ir pra faculdade, sempre com o apoio dos meus pais, né? E aí, uma coisa levou a outra. O trabalho de Freela, depois acabou virando uma agência, etc. Mas, no geral, assim, foi mais ou menos assim que eu comecei a empreender. Eu comecei com uma eu presa. E aí, acabei evoluindo pra um business mesmo. E... Então, quer dizer, você nunca foi CLT ou PJ trabalhando pra terceiros fora ser Freela? É. Agora, sim, né? Agora, pós aquisição. Tem até VR agora. Nossa, que chique. E isso, a gente vai falar mais pra frente, como que é esse desafio, né? De quem sempre empreendeu e depois fazer essa transição, pós uma aquisição, pra ser executiva, né? E aí, surgiu, acho que por conta de você estar nesse mercado, né? De design, que tá inserido no universo de publicidade, né? Mas a publicidade, onde tem essa intersecção com o digital, né? Como que veio a ideia do seu negócio, da Chiligam? E em que ano que foi isso? Como que foi esse primeiro insight? Bom, eu comecei com o Freela. Aí, quando eu fui estudar, eu estudava full time. Eu não conseguia mais fazer, vender. Eu não conseguia fazer tudo. Então, eu montei a Chiligam, que era uma produtora. Então, eu tinha três pessoas que ficavam aqui em São Paulo. Eu tava estudando lá em Londres. Então, eu vendia e a turma daqui entregava o que eu vendia. E aí, eu comecei a atender muitas empresas de tecnologia por uma série de motivos, né? Então, eles eram meus clientes. E aí, eu ficava inconformada que meu business era qualquer coisa menos escalável. Aham. E aí... E a parte criativa era pra peça... Tipo de criações específicas? Exemplo, peças de campanhas, banners, tem meio marketing... A gente acabou indo pra um lado bem de vídeo. Então, era publicidade, mas era mais pra vídeo. Claro, a gente... Assim, como toda empresa que tá começando, a gente fazia o que pagasse as contas, né? Sim, sim. Então, a gente... Poxa, pegava site, pegava aplicativo, fazia algumas outras coisas. Mas, com o passar do tempo, e eu particularmente sempre gostei de comunicação, etc. A gente foi pra esse lado mais de vídeo. E aí, a gente começou a atender muitas empresas de tecnologia. E eu fui picada pelo bichinho da tecnologia. Fiquei inconformada. Eu queria muito arranjar uma forma de trazer tecnologia pro negócio que a gente fazia. E aí, eu comecei a dar uma pesquisada. E um dia, eu achei uma empresa em Israel. E nessas horas, a gente vê que tem duas habilidades muito importantes. Primeiro, falar inglês. Porque você não acha literatura... Tipo, a maior parte da literatura que existe na internet estar em inglês. Em tech, sim. E a habilidade muito, muito, muito inteligenciada de usar o Google pra achar as coisas. Então, eu achei... Agora pode usar o Snapchat GPT. Agora pode. Até pra fazer lição de casa. Exato. Pra fazer TCC. Então, assim, eu achei essa empresa em Israel que fazia o que a gente hoje chama de automação criativa em Flash. Isso foi em 2013. Nossa. E aí, eu olhei praquilo e falei, gente, o Flash vai morrer. Já tava morrendo, né? Em 2013. Falei, será que não tem como a gente fazer isso usando tecnologias que são um pouco mais... Já pra HTML5. Atuais. É. Então, no fim, a gente não fez HTML5. Mas a gente automatizava After Effects. Ah, tá. É, então fazia vídeo mesmo. Saia MP4. É... E aí, a gente foi pesquisar e, enfim, esse foi o Spark ali inicial que levou a gente pra esse caminho, pra essa tese. Então, basicamente, a rota foi de frila para uma agência. Produtora. Uma produtora que meio que escalava o trabalho que eu fazia sozinha. Porque eu, do dia pra noite, quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia mais vender e fazer. Então, eu passei só a vender o trabalho de outras pessoas. Virou meio business dev barra GP. É, que é meio que tipo a... A primeira escala e a primeira alavancagem é você vender a hora de outras pessoas, né? E não a sua. Ainda que você possa ganhar muito dinheiro vendendo a sua própria hora, né? Vir de todos os médicos que você conhece. Sim. Mas, foi a primeira alavancagem e a segunda foi sistematizar o trabalho que a gente fazia na mão. Claro que, assim, as coisas que a gente foi automatizando, não necessariamente eu automatizei literalmente todo o trabalho, mas muitas... Mas você criou processos. Mas eu automatizei processos. Que muitas... Pô, que tem empresas que tem 400 pessoas fazendo isso na mão, né? Então, a gente foi pra esse lado de automação, que aí foi a segunda alavancagem, que é a maior alavancagem, que é você... Porque aí não tem a escala infinita, né? Você não precisa... Não precisa... Cada finalização que você faz, você tem uma pessoa lá fechando o filme, né? Então, foi mais ou menos essa rota de frila pra agência ou produtora, enfim. E aí, de agência produtora para edtech, que automatizava esses processos que eram relativamente previsíveis. E aí, você criou o produto, você tinha... Você seguiu a cartilha de ter alguém de tech como sócio ou você foi na raça contratando gente? Como que foi isso? Não, fui na raça. Eu... Na verdade, assim, eu tive um cliente meu da produtora que adorou. Inclusive, ele ficava no mesmo prédio que a gente foi literalmente... Eu conheci o investidor no elevador. Esse negócio de estar no mesmo prédio é meio... Me persegue, me persegue. E ele tinha sala aqui. Inclusive, a sala que a gente alugava era dele. E aí, só que isso era outro prédio. E aí, a gente conheceu ele no elevador, pra você ver que elevator pitch é real. E aí, eu contei pra ele essa coisa que a gente queria fazer, que era inicialmente voltada pro varejo. Ele era um cara muito envolvido com esse segmento. E ele virou nosso investidor anjo. Então, eu acabei contratando um desenvolvedor e a gente começou a explorar. Claro que, assim, nessa época, não tinha noção do que eu tava fazendo. A real é essa, né? Mas a ignorância é uma bênção nessa hora. A ignorância é uma bênção. Porque é assim que você se joga nas coisas. Quanto mais você sabe, é aquela famosa maldição do conhecimento, né? A ignorância realmente é uma bênção. E aí, enfim, a gente contratou um desenvolvedor. E aí, a gente foi descobrindo as coisas no caminho, aquelas surpresinhas. Refazendo o código, né? Normal. Puxadinho, aquela coisa de sempre. Normal, aquela coisa de sempre, que é o padrãozinho. Ô, Débora, e pra não fazer uma história inteira de cada passo, né? O que foi, pra você como empreendedora, né? Que virou de eu-preendedora pra empreendedora, pra uma startupeira, de certa forma, criando produto, né? Quais foram os seus maiores desafios como empreendedora? Quais skills te ajudaram? E quais você teve que não eram nativos e te custaram pra bater cabeça, aprender na trajetória? Eu acho que assim, como empreendedora, como eu comecei muito jovem, assim, eu tinha um problema enorme. Que era a falta de experiência e de conhecimento. Então, acho que esse foi, logo de cara, o primeiro problema. Ao mesmo tempo, uma ignorância que fazia eu me jogar nas coisas. Que, conforme você vai conhecendo as coisas, você já sabe que tudo nem é tão fácil assim. E aí, você já vai pensando muito. E às vezes você trava, porque você vê muito empecilho nas coisas, né? E eu tinha essa ignorância saudável, digamos assim, que fez eu me jogar. Então, acho que a primeira dificuldade era realmente essa. E aí, mas por outro lado, e assim, como eu tinha esse déficit de conhecimento, eu fui buscar ele. Então, desde cedo, eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre criei o hábito de, tipo, aprender coisas. Seja lendo, no fim, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de ler, mas... Você pode aprender vendo vídeos, pode aprender, né? Falando com outros empreendedores. Então, eu sempre tive essa consciência de que eu... Eu sempre tive esse gap de conhecimento, assim, né? E pelo menos na minha jornada como empreendedora, e que eu acredito que a sua também seja bem parecida. O empreendedor, ele nunca tá... Ele nunca é bom o suficiente pra vaga, né? Então, isso sempre motiva o empreendedor a correr atrás. Sim. Tipo, não é incomum você estar numa posição onde você, tipo, só de você existir, você já cumpre os requisitos. O desafio tá sempre mais esticado do que a sua capacidade. É. Quase sempre. Porque... É. E como que você vê, assim, com tudo isso, a questão de atrair talento, construir cultura, né? É que quando a gente vê o playbook tradicional, né? Do empreendedorismo, fala-se muito sobre isso, né? Da construção da cultura pra atrair e reter os talentos, né? É. Então, como que você via isso, né? Da Débora se desenvolvendo nos skills e no conhecimento e tirando esse gap do déficit de conhecimento. Sendo uma esponja, né? Do jeito que você tá falando. Versus atrair esses talentos e vender o sonho. Eu não sei como que era o processo. Como que era essa cultura da Tiligan nesses... No começo da trajetória, principalmente. No começo, assim, a gente penou bastante, né? E eu sempre... Eu fui single founder até os últimos dois anos de empresa. Então, assim, penava bastante. Porque eu não tinha track record. Eu não tinha dinheiro. Então, tipo assim, era realmente um esforço. E aí, o que aconteceu foi que no começo, por eu ter... Por eu não ter esses recursos, né? Eu fiz algo que vários empreendedores acabam fazendo. Que é você contrata pessoas para executar a sua estratégia. Mas você tem poucas pessoas pensando em estratégia com você. Pra começar, eu acho que faz parte, né? Só que chega num ponto onde você começa a ficar exausto. Porque se você é a única pessoa pensando em estratégia, etc. E tá todo mundo lá esperando você dizer o que eles têm que fazer. Pra onde vai. Tipo, né? Chega uma hora que você começa a ficar exausta. E o tempo pra você pensar na estratégia, nesse cenário, é o tempo que sobra. É. Depois que você faz tudo. Exato, exato. Então, tipo assim, você fica com a cabeça dentro da água. E aí... Eu... Assim, por eu também ter tido muita consistência, etc. Eu trouxe o meu sócio, que se chama Léo. E o Léo, assim, foi sensacional. Foi uma pessoa que veio como advisor. Tipo, assim, virou meu amigo. O Léo, ele foi co-founder da Movili. Então, uma pessoa que tem um histórico absurdo, né? Então, tipo, tem um co-founder que nem ele. Assim, faz toda a diferença, né? O farol amplia a visão muito maior, né? É, e como ele sempre fazia apontando pra cabeça dele. Fala assim, Débora, o que tem aqui? Cabelo branco. Então, assim, ele era uma pessoa que tinha uma experiência que eu não tinha. Com quem eu aprendi muito. Então, assim... Só que eu consegui, tipo assim... Quando ele veio, eu consegui... A tese foi se desenvolvendo, foi ficando forte. Como a gente tava conversando antes de começar aqui a conversa. Alinhamento absoluto de valores. E aí, ele veio trabalhar comigo. Mas, assim, pô, até eu conseguir trazer uma pessoa como o Léo... Demorou... Tive que ralar muito. Tive que ralar muito, né? Mas, assim, ele é sensacional. Tipo, eu, assim, até ano passado... É... A gente foi pra Nova York. Eu fiz uma palestra lá... É... Contando um pouco da história da Chile. E eu falei dele. Ele não sabia o que eu ia falar dele. Aí, os dois chorando. Foi sensacional. Mas, ele, tipo, literalmente mudou a minha vida. E... Mas, penou. Penei muito até eu conseguir trazer ele. E aí, depois que a gente... Ele veio comigo. A gente se capitalizou... É... Em 2020. Aí, a gente conseguiu trazer mais cabeças pensantes ali. Pra pensar em estratégia junto com a gente. Então, a gente trouxe o Evandro. Que foi o nosso cara de produto. Que, assim, foi essencial pra construção de produto. A gente trouxe o Rogério. Que foi nosso CTO. Que também foi super essencial. Mas, na hora que a visão tava muito alinhada, né? É, mas... Estavam relativamente prontos. Depois de ralar tanto, né? Exato, exato. Então, assim... Demorou. Então, eu diria que a atração de talento... No começo foi... Bem difícil, né? Porque... Reter, inclusive, né? Pior ainda. Mais difícil do que atrair a reter, né? É. Eu acho que, assim... Depois foi ficando um pouco mais fácil. Não só porque a gente tava capitalizado. Mas, também, porque... A gente foi aprendendo algumas coisas, né? E... Então, assim... E eu e o Léo, a gente tem uma coisa muito importante. Porque a gente, genuinamente, se importa com as pessoas. É... Então, assim... A gente... Eu sempre falei. É, primeiro... O... Cuida do ser humano. E depois você cuida da empresa. Porque uma coisa precede a outra. Né? Então, assim... Se tinha um... Eu tava com um problema com algum colaborador, por exemplo. Vamos supor. Você trabalha comigo. Você não tá vendendo. Uhum. É... O primeiro ímpeto das pessoas é já chegar... Cobrando meta. Cobrando meta. Só que você não sabe se a pessoa tá bem. Se ela tá com problema na família dela. Então... É... Às vezes entrava aí o Léo e a pessoa. Tava com um problema. Aí a gente falava assim... É... O difícil é que ele chama Léo e você também. Vamos supor que você se chama João. É... E aí, João? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom. Família tá bem? Tá bem. Tá bem. Esposa? Tudo de joia. E os filhos? Tudo bem? Tudo? Que legal. E como que tá aqui? Tá tudo certo? Você considera que você tem algum... Os recursos que você precisa pra fazer suas coisas? Ou eu considero algum problema com alguém aqui? Tá te atrapalhando? Não. Então, por que que você não tá entendendo? Então, tipo... Quando você põe nessa... Ordem. Nessa ordem. Primeiro que... Você vai cercando também o problema. Você vai cercando. E outra, se na primeira pergunta o cara fala... Estou com problema em casa? Fecha o computador e vai embora. Sim. Vai resolver esse problema. Nem tem por que continuar o checklist do inquérito. É. Não tem por que continuar. Porque se você tá com problema pessoal, como é que você vai entregar? Então, quando você coloca nessa ótica, a pessoa se sente acolhida. A pessoa se sente, assim, num ambiente seguro pra... E ela fala... Caramba, essa pessoa realmente se importa comigo. E não era da boca pra fora. Se a pessoa falasse que ela estava com problema... A gente falava... Vai embora. Porque eu sou humana também. Se eu estou com problema pessoal... Não tem a menor chance de eu estar produzindo. Então, vai pra casa. Resolve o que você tiver que resolver. Às vezes... Era problema... Tipo assim... Eu terminei com meu namorado. Vá embora. Vá embora. Chora o que você tiver que chorar. Quando você estiver bem, você volta aqui e a gente conversa. E quando você põe nessa ótica, você cria uma cultura de pessoas que realmente se importam com o negócio. E se importam comigo. Assim como eu também me importo com elas. Tanto que... O NPS da Chile chegou a bater 83. Na época que a gente foi vendido, era 79. Então, assim... E a gente... O nosso turnover era mínimo. A gente só perdia gente. Principalmente desenvolvedor. Que o cara saía pra ganhar... Três vezes mais. O que ele tava ganhando, não tinha a menor condição de eu cobrir aquilo. Mas... Ou, assim... Sei lá, uma pessoa que a gente realmente queria mandar embora. Porque o cara era uma maçãzinha podre. Sim. E etc. Mas, assim... É... O nosso... O pessoal adorava trabalhar na Chile. Hoje, assim... Pessoal, quando se reencontra ali dentro da VidMob... É... Assim... Realmente, você vê que é uma família que a gente criou. Porque realmente a gente se importava com as pessoas. E quando você coloca nessa ordem... Geralmente, você cria uma cultura realmente muito forte. Sim. Resumindo... É... O que... Como que você define o... 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 O posicionamento e a visão que a Chile teve... A partir desse momento que tudo se alinhou. Né? Então, qual era o posicionamento? O que que o seu produto fazia? E qual era o tipo do cliente que você atendia? Legal. Assim... Em resumo, era produtividade pra time de criação, né? Porque quando você... Geralmente, é um grande anunciante. Quanto maior você tá anunciando em múltiplas plataformas... Múltiplas audiências... Você vai criando um problema de produção. Né? Formatos, adaptações, por aí vai, né? Exato. Então, é um problema de produtividade. E o nosso... O nosso perfil de cliente ideal... São... Eram empresas que têm problemas de escala. Então, os pequenos não eram o caso. Eram empresas, assim... Mais enterprise. Então, por exemplo... PicPay era cliente nosso. iFood cliente nosso. Happy. Itaú. Enfim, empresas... Grandes que realmente possuem problemas de escala, né? Esse... Era... Foi o perfil ali que... De cliente que a gente... Aos poucos foi descobrindo que era o que mais se beneficiava com a nossa tecnologia. E... Como que foi... Quanto tempo durou entre a fundação e o Exit de vocês? Considerando... Lembra que eu fui frila, né? Sim. Então, assim... O CNPJ... Era desde a época que eu era frila. Então, deu oito... Nove anos. No total. Só que da época que a gente falou assim... Somos uma EdTech... Aham. Isso foi de 15 a 22... Sete anos. Sete anos, é. Sete... Caramba, bastante tempo. É. É. Bastante tempo ralando. É. Foi uma... Uma funçãozinha. Deu... Deu muito errado várias vezes antes de dar certo. E aí a resiliência que foi levando até chegar, né... Quanto tempo que o Léo, sócio... Ele chegou quando? Ele pegou os últimos dois anos. Chegou em 2020. Cara, se ralou muito, então... Até ele... Finzinho... Na verdade, ele chegou em finzinho de 2019. É. Eu ralei bastante. Quase pré-pandemia, né? É. Quase início de pandemia. Ele chegou, tipo assim, no meio agosto, assim, de 2019. Aham. E aí, como que foi o final dessa jornada, dessa etapa? Um resumo, assim, de como chegou a Vidmob pra fazer a aquisição. E pra quem não conhece, fala sobre o que é a Vidmob, né? Que é uma das grandes players globais, né? Do segmento e tal. E foi fácil o processo? Não. Mas, assim... A gente já se conhecia, né? Então, através do Facebook. O Facebook tem um programa global de parceiros, né? Então, o Facebook tem várias categorias de parcerias. Então, você tem, sei lá... Parceiros de messaging. Parceiros de... Criação, de mídia, enfim. E a gente... Só tinham dois parceiros de criação no Brasil. Um era a Chile. E o outro era a Vidmob. A gente era o único parceiro brasileiro. E a Vidmob era uma empresa americana que tinha operação aqui. E aí, a gente sempre se encontrava em eventos, assim, do Facebook. Aí, ficava aquela rixinha, assim, né? Falava, ah, será que eles são concorrentes, etc. Até o dia que a gente percebeu que, como eles... Eles começaram como marketplace de creators. Então, da mesma forma que a gente entregava escala, eles também entregavam. Mas eles entregavam com creators e a gente entregava com tecnologia. Mas a gente meio que resolvia o mesmo problema. E aí, eles foram... Eles pivotaram bastante a tese e focaram em inteligência criativa. E então, ao invés de ter overlaps... Quer dizer, tinha o overlap com a própria criatividade. Mas a gente começou a ser bem complementar. Tanto que a gente começou a fazer projetos juntos. Antes da aquisição. E aí, então, assim, a gente já se conhecia. E aí, em 2021, a gente tava se preparando pra fazer o nosso Series A. E aí, como eles tinham acabado de fazer o Series C com a Adobe. E assim, qualquer dólar aqui tava realmente... Fazia muita diferença. Era muito impactante. E a gente tinha integrações com softwares da Adobe. Eu falei, cara, seria muito interessante se eles viessem juntos. Porque a gente já faz uma aproximação estratégica. Eles, com essa parte de inteligência muito complementar com a automação. Então, a gente fala que é como se fosse o cérebro e o braço. Eu vou explicar um pouquinho o que que é. Faz muito sentido eles estarem juntos. Então, a gente foi conversar pra fazer um fundraising. E aí, foi o que se tornou a base da aquisição. Então, foi uma conversa pra ir pra um lado de... E foi pra outro. É. E, enfim... Então, foi mais ou menos isso. E aí, por que que a tese da aquisição fez super sentido? Porque a VidMob, o que que é a inteligência criativa, né? Então, você... No mundo de publicidade digital, o criativo, ele é responsável por 70% da performance de um anúncio. Só que ele é uma caixa preta. Você não sabe. Sabe que o criativo A funcionou melhor do que o B. Mas você não sabe por que que o criativo A funcionou melhor do que o B. Então, quando você não tem essa informação, quando você vai criar o seu criativo C, você começa do zero. É um grande... Né? Sim. Aí, joga lá na plataforma, faz o teste A, B, C, e vê o que que dá. E torce pra dar certo. Sim. É isso que acontece. Então, a VidMob lê o seu criativo e ela cruza esses dados do criativo, de elementos criativos, exemplo, cores, quem que é a pessoa que tá lá, é a Anitta ou é o Roberto Carlos. Então, ela lê esses atributos criativos e cruza com atributos de mídia. Então, por exemplo, taxa de clique, conversão, segmentação, etc. Então, ela vai te dar essas informações e você vai armazenando esses conhecimentos. Nem sempre o conhecimento é uma coisa ruim. Boa, pode ser uma coisa ruim. Então, assim, às vezes a informação é, cara, evita colocar, sei lá, o fundo vermelho, porque quando você faz isso, você tem 20% a menos de clique, por exemplo. Então, nem sempre é uma coisa boa, mas você usando coisas boas e evitando coisas ruins, você melhora a performance criativa ao longo do tempo. Então, por isso que eu falo, isso é o cérebro. Então, isso é a inteligência. E quando você tem inteligência com produtividade, né? Por isso que eu falo, é cérebro com braço, aí você cria uma combinação muito poderosa. Então, essa foi a tese da aquisição, por isso que realmente fez muito sentido. A gente tinha a ambição de ir pra esse lado de inteligência. Só que, por uma série de fatores, eu, sinceramente, tava super cansado depois de alguns anos. E eles estavam, assim, mega capitalizados. Como é que você vai brigar com uma empresa assim, né? Não fazia muito sentido. E era uma empresa que a gente admirava. A gente usava ele de benchmark pra marketing, pra produto. Então, assim, foi uma coisa, uma história legal, assim. Não foi que vendeu porque, ah, eu não... Vendeu porque a gente se admirava mutuamente. E, então, foi uma tese... E a tese foi ter super sentido. Então, foi uma história super legal. E eu acho que ele faz muito sentido também no timing da sua jornada como empreendedora, né? Porque daí você faz um M&A estratégico como esse. Conclui um ciclo de fundação e aquisição. E que, pra você, como empreendedora super jovem ainda, ele é muito relevante pra outras aventuras empreendedoras que você possa vir a ter no futuro, eventualmente. E acho que você tem uma outra curva de aprendizado que é importante, talvez, que é a transição que você teve como executiva. Quer dizer, então agora você... Porque a gente tava brincando, né? Você virou CLT, né? Com benefício, né? Você virou uma diretora de uma empresa global, né? Pós-aquisição. E como é que foi essa adaptação de você ter aquela total autonomia e você virar executiva? Porque eu vejo amigos, né? Que fazem essa transição. Alguns dão muito certo. E alguns ficam sofrendo até o earn-out só, sabe? Assim, então, como é que foi essa transição pra você? Bem diferente de tudo que eu já vivi, sem dúvidas, né? Assim, você tá... E assim, o... Quando você é CEO, você tá acostumada a influenciar as pessoas porque você é o CEO. Tipo, ah, por que a gente vai fazer assim? A pessoa nem pergunta. Sim, sim. É isso. É bom e é ruim, né? É. De certa forma, esse poder, vamos dizer assim. Exato. Porém, eu achava bom. Assim, melhor do que pior, sem dúvida. E aí, quando você vai pra um ambiente onde você não é a voz mais alta da sala, você precisa influenciar de outras maneiras. Realmente, assim, por mais que me falassem, ah, a política é uma coisa difícil, eu subestimei, assim, de todas as maneiras possíveis de como isso realmente era uma coisa difícil. Porque não é só difícil, é uma coisa que quem gosta de fazer acontecer não gosta de política, entendeu? Não é uma coisa que você curte fazer. Eu não gosto. Tipo assim, eu faço... Mas numa empresa, e não por mal, não é no sentido pejorativo, mas tem que saber fazer política. É, porque assim, não é política de tipo assim, ah, eu vou fazer política porque eu quero crescer, né? Eu não tô nem preocupada com crescimento. Pra mim, o crescimento é a consequência de entrega. Tô preocupada em entregar, só que... É a visão empreendedora, né? Exato. Da coisa. Exato. Assim, não quero ser promovida se eu não fizer por merecer. Inclusive, tem posições que eu não me sentiria nem na posição de ocupar, né? Então, é... Mas assim, é mais um sentido... Pegando o Product Marketing, que é a área que eu atuo hoje, né? Product Marketing é uma área extremamente multifuncional. Então, ela é um pouco de vendas, um pouco de marketing, um pouco de produto, um pouco de CS. Então, você não faz nada sozinho. Só que você, ao mesmo tempo, você quer... Você é transversal, né? Exato. Você quer influenciar vendas, por exemplo. Você não é chefe de vendas. Só que você tem que... Se vendas não agir conforme o planejamento de Product Marketing, Product Marketing não causa impacto. Então, como que você influencia um time que não responde pra você a agir como você precisa que eles ajam? Então, essa política que eu digo, que é essa influência, onde você não necessariamente tem um poder direto sobre aquele time ou sobre aquelas pessoas. Então, isso é muito difícil. Que o legal é a estratégia, a parte criativa, essa parte legal, né? Pra mim, pelo menos, né? Eu sou uma pessoa naturalmente criativa e o empreendedor é. Como você, a gente tava falando antes, né? Você criou inúmeros negócios porque você quis criar coisas. Sim, você vai... E você vai... E nunca é uma ideia pronta, né? Você vai descobrindo ao longo do caminho, né? Exato. E vai polindo ela. Exato. Então, é assim, é uma parte que eu fui descobrindo agora pela primeira vez, né? Como que... Como ela funciona. Tá sendo interessante porque eu tô aprendendo uma série de coisas que eu não aprendi na Chile. Então, tem o time da VidMob de uma senioridade muito alta, né? Assim, pessoa, assim... Pessoal de tech dos Estados Unidos. Então, pessoal de Adobe. Pessoal que era Facebook. Pessoal que era... Quem mais? Pessoal que era muito de mídia, né? De plataforma de mídia. LinkedIn. Não sei o quê. Então, tem uma galera muito sênior. Então, traz um conhecimento que eu não tinha. E, ao mesmo tempo, assim, passando por uma outra fase de empresa, que é uma fase de scale pesada que eu não tive, né? Assim, eu vendi ali numa fase, assim, pós-product market fit, mas, assim, ainda não tava botando tanto o pé no acelerador como a VidMob já tá. Então, é uma outra fase de empresa. Então, tá sendo interessante. Não chegou ao ponto de scale up, apesar de estar com o produto, de certa forma, validado, né? Não. Foi, tipo, justamente essa era a tese do Series A. A gente vendeu antes de chegar nessa parte de escala. E você tá usando essa... A sua curiosidade e o seu lado esponja pra aproveitar desse momento, pra aprender essa dinâmica, né? De ir como executiva numa organização maior, de certa forma, né? Com certeza, com certeza. E o product marketing é um papel muito empreendedor, porque é uma coisa muito de go to market, então, assim, quem é o público-alvo, qual é a estratégia de pricing, quem são os concorrentes, como que a gente se diferencia deles. Então, ele é um papel bem empreendedor. Só que o que eu acho muito interessante, e isso eu vou levar pra todos os negócios que eu vier a construir, é que o empreendedor tem um hábito de montar estratégias de go to market para atrair investidores. E o product marketing monta estratégias de go to market para executar mesmo, pra amanhã sair fazendo. Exato. Então, é uma coisa mais pé no chão. Então, assim, exemplo. Você, quando você tá fazendo um pitch pro investidor, você vai... Obviamente, você precisa mostrar pro investidor que o tamanho potencial do seu negócio é muito grande. Só que aí você se engana, porque você cria um monstro, só que o seu mercado endereçável, na verdade, ele é muito pequeno. Só que quando você tá vendendo pra investidor, não é por sacanagem, não é... Mas você se ilude. É por enviesamento, né? Você tá tão apaixonado pela tua ideia. Exato. Agora, o product marketing é aquele que traz pra terra e fala, tá, com o produto que nós temos hoje, com os canais que nós temos hoje, qual, realistamente, é a fatia, Jesus, que a gente pode abocanhar desse mercado. Então, assim, você fala assim, sei lá, exemplo, ah, o mercado de publicidade global é de... 300 bilhões. Sei lá, 300 bi. O seu mercado endereçável é 300 bi? Não. Né? Ah, então, pô, assim... Não, e aí, aquela falácia que eu vejo muitas vezes, assim, ah, então eu vou abocanhar 1% desse mercado. Não tem muito isso, né? E, portanto, eu vou chegar num valuation de tanto em 7 anos. Exato. Então, assim, o que... Acho que eu tiver que resumir numa frase é que, apesar do product marketing ser um papel bem empreendedor, o empreendedor tem o hábito de fazer as coisas top-down. Então, tipo assim, o mercado de publicidade global, segundo, sei lá, o estatista. E o product marketing, ele vai mais no bottom-up, que é tipo assim, beleza, entendi, esse é o mercado potencial, mas vamos ver daqui, de baixo pra cima, o que que dá pra fazer. O que que dá pra gente... E aí você pensa em canais, esteiras e tudo mais. Exato. E você constrói de outra forma, né, essa... Pra onde eu chego em tanto tempo, né? Exato. Então, tipo assim, você pode e deve ter essa visão. Realmente, esse é o mercado, assumindo que você pegue 100% de market share, esse é o seu mercado. Porém? Porém, você não vai pegar, né? Então, vamos ver aqui o que que dá pra gente fazer de baixo pra cima. Então, eu acho que isso no product marketing é super interessante, eu acho que é um aprendizado que todos os empreendedores deveriam ter, porque é uma estratégia de go to market que ela é... Realista. Realista e executável, assim, sabe? Tipo, você pode chegar lá, mas daqui a 10 anos, o que que você vai fazer nos próximos seis meses. E até como... E até pro outro lado, que você falou do empreendedor, né? Que às vezes ele monta a sua tese e tudo mais pra trazer investidor. Mas se você mostra que a tua tese tá embasada, né, numa estratégia como essa, talvez seja muito mais fácil de você trazer investidor pra dentro também. A consequência positiva é essa, né? Do realismo, né? Sim. E eu acho que, assim, quando você tá fazendo um pitch... Pelo menos eu, sei lá, tô fazendo um pitch. Primeiro, a audiência do pitch sou eu. Eu quero saber se aquele negócio vale o meu tempo, vale o meu investimento. Então, assim, independente de você querer trazer outras pessoas, pra você se convencer esse negócio, eu tenho os recursos, ou quais recursos eu preciso pra atingir esse... Essa fatia do mercado, ou esse crescimento, né? Então, primeira audiência é você mesmo, né? Claro que você, até pra você, você também precisa saber o potencial que aquele mercado pode vir a tomar. Mas você precisa ser realista também no que você consegue fazer, né? Débora, você, depois dessa trajetória, né, e do Exit, o que muda na percepção do mercado, né, depois que você ganhou carimbo de founder com Exit e founder, empreendedora mulher com Exit, né? Você acha que tem uma mudança de olhar, de tratamentos no ecossistema empreendedor? Porque a gente tá falando de um mercado, né, muito masculino ainda, de certa forma. Então, quando a gente fala de diversidade e tudo mais, eu tive outros episódios aqui, por exemplo, com a Mariana, fundadora da Gupy, né, com a Ingrid, da Linker. Então, e todo mundo fala muito desse desafio, né, da mulher ter que se provar, mulher em cargos altos, C-level, founders, né, são desafios ainda que são diferentes, né, na hora do pitch, na hora da relação no dia-a-dia, né, na chancela do mercado. E como que você vê, o que que o mercado mudou em relação a você depois dessa trajetória de sucesso, assim? É, bom, eu acho que mudou, assim, tem algumas, alguns reconhecimentos que fazem a diferença, sem dúvida, é, acho que, assim, o primeiro grande reconhecimento, claro que a Chile foi ganhando um certo nome, então, as pessoas acabaram me conhecendo com o tempo, assim, no mercado de publicidade. É, aí, Forbes foi uma coisa que, que dá um carimbo muito grande, sinceramente, não, você não é melhor ou pior porque você saiu na Forbes. Só que, automaticamente, isso é um reconhecimento. Claro. É uma chancela poderosa. Uma chancela muito poderosa, global, né, tipo, o release que saiu da nossa aquisição nos Estados Unidos, saiu lá, Deborah, Forbes, Underturn, em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe o que que é isso. É, então, isso faz muita diferença. E o segundo, que foi mil vezes mais poderoso do que a Forbes, foi, sem dúvida, a aquisição. Porque o fato de você, é, eu acho que o sucesso pessoal, ele é bem relativo, né, até uma frase que eu gosto muito, que é o sucesso é você ter orgulho da sua trajetória, mas isso é na pessoa física. Na PJ, é, sucesso é dar dinheiro para os acionistas, ponto. Ou você vai dar dinheiro porque você criou um negócio lucrativo, ou você vai dar dinheiro. E o acionista pode ser você, né, não se der também, a gente, né, numa escala maior. Sim, é isso, ponto. Tá ganhando dinheiro ou não tá. Fez dinheiro ou não fez. Você pode ter reinvestido para você criar equity, etc., mas, de uma forma, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que retornar dinheiro para os acionistas, seja você mesmo, seja para os investidores externos, etc. É, então, assim, o fato de você conseguir colocar um avião no ar e pousar em segurança, vendeu, montou a empresa, criou um ativo de valor e pegou e vendeu, isso... Independente do valuation, tá? Independente do valuation, mas, assim, investidor ganhou dinheiro? Ganhou. Magnífico, pronto. Você tem uma história de sucesso, você mostrou que você é capaz. E eu acho que a sua capacidade é uma capacidade de muitas coisas. A capacidade de executar o que você prometeu para os investidores que você ia fazer. É a capacidade de aguentar muita porrada. Opa. Eu mesmo não sabia que foram tantos anos. É, hein. Eu achei que era uma trajetória mais curta. Não, deu errado várias vezes. Assim, eu não desisti por alguns motivos. Primeiro porque eu acho inadmissível, assim, com o meu caráter, eu virar para o investidor e falar, foi mal. Não deu. Não deu. Vou fechar. Vou tirar um sabático. Eu poderia, tipo assim, fazer isso. A maioria das pessoas fala que o negócio deu errado porque... Não quis tentar mais. Não quis tentar mais. O custo emocional para o empreendedor, quando dá errado e aí você tem que, sei lá, mandar gerar ou ir embora e começar de novo, é muito alto. Então, a resiliência é botada, é botada, é muito feia essa palavra, é colocada à prova nessas horas e não é todo mundo que tem o pique para tentar de novo. Então, assim, quando você fala, pô, eu fiz uma trajetória que não foi pouco tempo e eu ainda consegui fazer... Cumprir o ciclo. Cumprir o ciclo. A mensagem que você passa para as outras pessoas, em qualquer outro negócio que você vai criar é, eu não sei o que essa pessoa vai fazer, mas ela já provou que ela é resiliente. Virou track record já. É. Provou que ela é resiliente, provou que ela sabe entregar o que ela promete. Nem sei o que ela vai fazer, mas gostaria de saber. Por isso que eu acho que a decisão que vocês tiveram de ir por esse caminho do M&A, eu acho que foi muito acertado, porque ele cria esse lastro para você, né, que é uma energia potencial para o próximo salto, eu acho. Exato, exato. E eu acho que é muito grande isso, com tão jovem, com muita energia ainda e muitas ideias, com certeza que você deve ter aí na cabeça, né. E você acha que com isso, você sente que, assim, é aquela coisa muito de sensação, você sente que o goodwill das pessoas, o olhar das pessoas, assim, muda um pouco? Muda, né? 100%, 100%. É, acho que, assim, muda primeiro pela, por, né, por falar, assim, acho que acaba de uma certa forma inspirando outras pessoas, né. É, eu acho que, assim, a atração de recursos no geral, recursos humanos, capital, etc., muda muito. Tipo, assim, é, tem investidor que fala, eu tenho um cheque em branco para a founder que já retornou investimento de investidor. Qualquer coisa que você for fazer, me chama para contratar. Não sei o que você vai fazer, mas me fala, porque eu quero ser seu investidor. Então, assim, tanto a atração de capital, como a atração de talento... As pessoas querem trabalhar com você. Todo mundo quer trabalhar com você. Ou quer ser seus sócios. Quer ser sócio, quer ser seu investidor. Então, assim, muda muito, porque, assim, a pessoa realmente te vê contra os olhos. Eu acho que a sua própria percepção, né, assim, eu, durante... Bom, eu acho que isso, todo empreendedor sofre de alguma forma. Como o empreendedor, é, eu acho que você nunca é qualificado demais, você sempre vai se sentir que você está devendo. Eu sempre preciso me desenvolver para ocupar esse papel de empreendedor. Isso, para mim, é assunto de terapia, porque são duas ferramentas que eu uso, meditação e terapia. Na terapia eu falo, é a minha sensação de estar sempre devendo, todo dia. Isso, então, esse é o melhor e o pior do empreendedorismo. Não, para mim é o pior. Porque é o melhor, porque você está sempre se desenvolvendo, você sempre precisa se desenvolver. E é o pior, porque você está sempre com aquela sensação, aquela pressão... Ansiedade e por aí vai. Exato. Mas, assim, o que acontece, eu acho que você vai criando essa vontade de estar sempre se desenvolvendo. Então, é o estado de espírito empreendedor, que você vai criando aquela... Tipo, você vira o CEO da sua própria vida. Você sempre quer... Você tem as suas metas pessoais, assim como você tem as metas do seu negócio. Então, isso é muito interessante. Eu acho que quando você percebe isso e quando você vai trazendo isso para... Você pode colocar isso em todos os outros negócios que você for criar na sua vida, né? Você vai fazendo tudo virar playbooks, assim, na vida, né? Em todas as áreas, né? A gente vai falar de outras coisas mais para frente, mas eu enxergo dessa forma. Ô, Débora, como que você vê também o seu papel, né? Como founder, mulher empreendedora? Você sente... Tem muita gente que te procura para dar mentoria, principalmente mulheres, sejam empreendedoras ou executivas ou no mercado de tecnologia. Como que você vê isso? E como que é o teu papel? Se você tem alguma cadência ou rotina intencional para estar apoiando outras empreendedoras? Como que funciona? Eu tenho uma cadência, assim, assim. Eu procuro estar perto de empreendedores, no geral, não só empreendedoras. Gostaria de estar mais perto de empreendedoras, mas a verdade é que existem poucas empreendedoras. Quando eu vejo alguma empreendedora, eu quero imediatamente adotar essa pessoa para a minha vida, porque eu, obviamente, me identifico muito. Mas tem acontecido de uma forma orgânica, às vezes alguns empreendedores me procuram e eu tento ajudar como eu posso. Então, assim, eu tenho alguns empreendedores que eu dou mentoria, que eu sou advisor, enfim, às vezes que eu ajudo como eu posso. Não tem uma cadência estabelecida. Tem alguns que eu tenho conversado recentemente até para entrar como investidora. Mas sempre em negócios onde eu posso contribuir com muito mais do que o dinheiro. Eu acho que o dinheiro seria a contribuição mais pobre que eu poderia fazer. É, é. Mas tenho conversado sim e acho que é uma vontade minha, assim, hoje que eu tenho. Porque empreender literalmente mudou a minha vida, Léo. Então, assim, eu adoraria, assim, me brilhar, me realizaria muito eu conseguir ajudar outros empreendedores a obter a mesma transformação que eu tive na minha vida, porque eu sei que não é fácil. Existem milhares de problemas que os empreendedores têm. Então, acesso ao capital é um, posso ajudar com o investimento como investidora. Acesso ao conhecimento é outro, posso ajudar compartilhando um pouco da minha experiência. Então, assim, todos os problemas e os motivos que faria um empreendedor não empreender ou não ser bem sucedido, eu gostaria de ajudar de alguma forma se eu puder. Então, é isso que eu tenho procurado fazer e, sem dúvida, assim, eu gosto sempre de planejar para o longo prazo. Para o longo prazo é o realmente que eu quero fazer da minha vida. E você sente, assim, que você tem tendência a falar muito 5 para os pedidos? O que eu quero dizer com isso? Eu, às vezes, já sofri mais, mas o tempo me ensinou um pouco, né? Às vezes a gente fica muito envolvido ou tocado por ajudar ou por ser advisor ou por dar mentoria e tudo mais, e você começa a se diluir demais, né? Fica raso. Spread to thin, né? E aí você fica em tantas frentes que você acaba não contribuindo tanto como deveria e acaba, enfim, é diluindo muito a energia, o foco, a atenção. Você já passou por isso, assim? Por ser empreendedora, ter muita ideia, ter energia. Ah, é o famoso FOMO, né? Tipo, a gente fica o Fear of Missing Out sempre. Eu tenho outro conceito que eu fui introduzida recentemente, que é o ROMO, que é Relief of Missing Out. Então, assim, eu acho que... É quando o ser se livra do medo. Você fala assim, graças a Deus, consegui falar não. Ou então, graças a Deus, não me chamaram para esse rolê que eu não queria ir. Mas, assim, eu acho que quando você vai, enfim, obtendo sucesso na vida, etc., as pessoas vão te chamando para muitas oportunidades. Isso tudo é uma oportunidade. Olha, tem um negócio aqui, tem um investimento ali, tem um investimento aqui. Então, assim, e ano passado foi uma loucura. Foi assim, todo mundo queria montar um negócio comigo, todo mundo queria fazer com que eu fosse investidora. E às vezes o negócio é legal e é bom. Só que para o negócio ser legal e é bom, você precisa investir tempo. E aí você se entusiasma com uma ideia aqui, um pitch ali e tudo mais. Só que você tem que falar, puta, o que eu vou escolher? Eu estava no almoço hoje com um founder de uma adtech que ele vendeu também, né? E teve exit, e ele estava falando muito do pós. Como ele está gerenciando a vida pós-exit, assim, sabe? E eu achei muito legal. Isso que é isso, começa a vir muita coisa. E se você não filtrar, você acaba ficando overwhelmed com tanta coisa, né? É, exatamente. E assim, mas eu acho que é difícil filtrar, porque é muito difícil falar não. Mas é mais difícil falar não quando você não sabe o que você quer fazer da sua vida. Agora, quando você tem, assim, um planejamento de longo prazo, e o Denner é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? O planejamento de longo prazo. E eu sempre fui assim, né? Na minha vida. Eu sempre olhei lá na frente, sempre olhei o que eu queria fazer. Então, um revés no curto prazo, quando você colocava isso numa ótica de 10 anos, você via que ele era muito insignificante. Então, e a mesma coisa são para as oportunidades. Quando você sabe onde você quer chegar daqui 10 anos, e você coloca qualquer que seja oportunidade num gabarito de 10 anos, você fala, isso me aproxima ou me afasta de onde eu quero estar? E se a resposta é me afasta, você fala não com alívio. E se o negócio te aproxima, você fala sim com alívio também. Você fala, meu, essa é a melhor decisão que eu poderia tomar agora. Então, mas é muito importante você saber o que você quer fazer da sua vida, né? Porque se você não sabe, tudo parece uma oportunidade magnífica, né? Essa dica é ótima quando você coloca na linha do tempo do longo prazo. Porque quando você olha só o curto prazo, a tendência é... Eu não vou falar que é isso, mas é como se fosse muito mais o oportunismo do que a construção do teu projeto maior de vida como um todo, né? Exatamente, exatamente. Mas quando você coloca, assim, exemplo, ah, eu quero ajudar empreendedores. Aí aparece uma oportunidade lá que não tem nada a ver com isso. Aí você fala, sim. Você pode falar, mas você tá se traindo. E assim, a sensação que eu acho que a gente acaba ficando quando a gente adota um projeto que não nos aproxima de onde a gente quer chegar, é aquela luta que você nunca tá feliz. Você pode até ganhar dinheiro. Exato. Mas você fala, meu, eu não tenho propósito. E daí você se apega muito, eu já me vi nisso. Putz, eu dei minha palavra, que eu tô envolvido. Preciso fazer. E daí você fica com reticência em dar um passo pra trás e falar, gente, ó, não vou conseguir, né? Me desculpe, mas agora não vou poder ajudar. Enfim, eu tenho que priorizar algumas coisas, né? E aí você acha que você tá se descomprometendo com o que você disse. Principalmente quando a gente quer fazer tudo muito certo, né? É, é. É difícil, tá? Não vou falar que é fácil você pegar eu falar não pra um monte de coisa. Mas assim, se eu não falar não, eu não consigo causar o impacto que eu quero causar, né? É, no podcast é fácil falar, né? Na real é muito difícil, né? É, é muito bom você... Aí pega o corte lá e fala assim, olha só, nossa, que dica magnífica. Vai lá fazendo o dia a dia, não é fácil. Mas a gente precisa ter essa disciplina. O que você pode compartilhar, já que você falou, né, dessa questão de olhar muito longo prazo, né? Assim, o que é compartilhável de onde você enxerga essa trajetória de pensar em voltar a empreender? Porque, por exemplo, nesse almoço que eu tava hoje, o empreendedor falou, Não, eu já tive tantos ciclos de criar negócios do zero e ele foi muito bem sucedido em vários deles. Agora eu penso muito mais em investir, ser advisor e construir de outra forma, né? Porque o quanto toma da energia, né? E da saúde mental, os anos construindo um negócio do zero é difícil. Mas apesar de você ser muito nova, então eu imagino que você deve ter um plano, não necessariamente da ideia específica, mais do que você pensa, né? O que você pode compartilhar? Primeiro, obrigada pelo muito nova. Eu fico muito feliz. Eu falo em referência a mim, né? Então, eu não sei. Mas você tem 20 anos. Vamos deixar assim. Quem quiser saber, que procure nos podcasts onde eu falei a idade. Mas eu não vou ficar falando toda hora. Eu vou assistir todos pra eu descobrir. Mas assim, eu penso... Por enquanto, eu tô na Vidmob e eu sempre, desde o início... E tem um ciclo a ser cumprido de aprendizados e construções, né? Eu tenho um ciclo a cumprir, assim, já tem um tempo que eu tenho olhado algumas oportunidades, etc. Mas o que eu posso dizer é que tudo que eu fizer daqui pra frente, ele tem que estar conectado com ajudar empreendedores. Então, como eu falei agora há pouco, tem... Acho que os empreendedores têm vários problemas. Tem muitos problemas. Tem uma série de problemas. Então, é muito fácil ajudar um empreendedor, porque o empreendedor atrai problema. Impressionante. Então, tudo que eu fizer daqui pra frente, de alguma forma, ele tem que estar relacionado a ajudar empreendedores a causarem impacto. Então, desde... Então, tem coisas que... E aí, não Débora como executiva, mas Débora como investidora, como advisor, etc. Então, isso é uma coisa que é um projeto paralelo que eu já tenho. E aí, tem coisas... Com certeza, eu vou voltar a empreender em tecnologia. Ainda já tenho um projeto que tá no forno quando for a hora certa. Então, vai ter que ter um outro episódio pra falar sobre isso lá na frente. Todos saberão. Débora, várias coisas que você falou, né? Da sua trajetória. Eu tirei várias ideias muito práticas, como essa última aí que você falou de quando você coloca na linha do longo prazo, né? Então, faz sentido falar assim, mas se você olhar em 10 anos o que você projeta, né? Porque você quer pra sua vida. Eu achei muito legal colocar dessa forma, né? E aí, eu quero trazer pra outra coisa que é... Como que é, com esses aprendizados todos que você tem, experiência, como que é a sua rotina de produção de conteúdo? Né? Pra trazer um pouco dessas pílulas de conhecimento, de experiência. Você tem hoje uma rotina de produção de conteúdo pras redes? Você tem ideias ou projetos adiante sobre isso? Hoje... Porque você me entrevistou, né? Antes da gente abrir as câmeras, né? Mas... Hoje eu tenho, assim... Sinceramente, eu não tenho muito uma rotina. Eu gostaria de ter, eu... Assim, uma das coisas que eu quero fazer esse ano é eu conseguir ficar um pouco mais... Ter um pouco mais de rotina pra isso. O que eu tenho rotina é de absorver referências. Então, eu tô sempre... Eu consumo muito conteúdo, principalmente gosto muito de ler. Também sou muito rata de rede social, de ficar consumindo conteúdo dos outros. Mas... É uma coisa que eu quero, sem dúvida, fazer mais esse ano, assim. Tem muitos assuntos. Acho que quanto mais conteúdo você consome... É... E principalmente quando são coisas que você gosta, né? Eu falo com muita paixão sobre vários deles, né? Então... É... Com certeza seria uma... Uma coisa que eu quero fazer melhor esse ano. Eu falo isso porque você é uma boa comunicadora. Então, eu acho que... É... Existe um... 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 E que você pode traduzir, eu acho, sabe? Em... 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 Muito mais output de conteúdo também. E não só o input, assim, sabe? Uhum. É um... Um insight que eu tenho, assim. Eu acho que você pode investir nessa frente aí. Preciso fazer isso. É uma coisa que eu... Eu sem dúvida teria, assim, muito prazer em fazer. Uma coisa que... Que... Já... Pô, quando eu tava na Chile, sinceramente, eu não tinha a menor condição de priorizar isso. Eu faria... Fazia... Fases e momentos, né? Muito, assim, esporadicamente. Mas hoje é uma coisa que eu acho que... Que se encaixa, assim, mais na minha rotina. Eu preciso criar só o... É, eu tenho certeza que construiria pra sua... Pra sua... A gente tá falando de imagem pessoal, de marca pessoal. Eu acho que eu construiria muito, porque tem muito o que dizer aí. E trazendo aí, né? Virando um pouco pra... Aprendizados, desenvolvimento pessoal, né? Indo pra outros temas, né? Como que você hoje lida, né? Com... É... Quais são as suas ferramentas, né? De desenvolvimento, de autoconhecimento, de... Enfim, você tem mentores, terapia, meditação. O que que você faz? Ah, eu faço tudo. Tudo. Tudo, assim... Tudo que lançou, eu faço. É... Não, tô brincando, mas... Tô brincando, mas é sério. Mas, assim... Terapia é uma coisa que eu faço desde sempre. É... Gosto sempre de ter, assim... Uma pauta pra terapia, né? Eu acho... Fazer terapia... Porque por fazer... E ver que tema que sai na hora, né? É... Não, eu gosto de ter pauta, assim... Não tem, eu cancelo a sessão, porque... Tem que ter... Briefing. É, tem que ter, assim... Qual é o probleminha da vez? Se não tiver, melhor cancelar, porque provavelmente vai virar um papinho de bar. Entretanto, eu tenho uma questão... Como eu já faço terapia há alguns anos, já fiz com... Já tive algumas terapeutas. É... Eu acho que, assim... Quanto mais articulada a pessoa é... Mais, assim... É... Articulado tem que ser o terapeuta, porque... Ah, sim. Esse match, né? É, se você... Se você... Por exemplo, você é uma pessoa extremamente sarcástica, né? Então, assim... O que não pode acontecer numa terapia? A pessoa faz uma pergunta... Eu, obviamente, vou responder com sarcasmo... Só que se a pessoa não espreme você... Você entrou e saiu de uma terapia... E a pessoa não conseguiu extrair nada de você. Foi praticamente... Porque você driblou o terapeuta... Ou a terapeuta... Com as suas respostas... E a pessoa não pegou disso e espremeu. Exato. A pessoa deu risada... Uhul, parece um stand-up comedy... É... Só que você não conseguiu... Extrair nenhuma informação útil. Então... É... E por isso que tem muitas pessoas que falam... Ah, eu não me dou com nenhum terapeuta. Você não me... Se deu ainda. Você tem que encontrar aquele cara... Ou aquela mulher que consegue... Dar a tua característica e saber... Né... Porque eu acho... Fazendo terapia aqui... E é mais recente na minha vida... É... Eu acho que... É... A gente... Parece que a gente está sempre criando... Formas de enganar o terapeuta. Uhum... A gente tenta, né... Se os terapeutas... Com as nossas características... Então, se você não tiver uma pessoa que pega muito fácil... Essas suas características e te enquadra... Né... É... A gente faz uma sessão de bate-papo... E você está enrolando a pessoa. É... Você acha que é um podcast. Você começa lá... Tipo, contar as coisas... Falar... Tá, mas... Não, mas fica repetitivo, né... É... Então, assim... Precisa... Você precisa encontrar realmente essa pessoa que consiga te espremer... Não é fácil... É... E quanto melhor comunicador você for... Maior a chance que você tem de sabonetar o terapeuta... E não... E entrar e sair sem... Uhum... Falar nada... E... Então, acho que assim... Terapia é uma coisa... É... Meditação... É... Também... É uma coisa que eu gosto bastante, assim... E... Sinceramente, eu demorei... Muito tempo... Pra entender o que era meditação... Assim... Pra conseguir falar... Nossa... Estou num estado meditativo... Uhum... Mas... Uma coisa assim... Se eu tivesse que ir resumindo uma palavra... É... O... Quando eu finalmente, assim... Falar... Nossa... Olha aí... Estou meditando... É... Você acha que você tem que... Pô... Pensar no... 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 No branco... Pensar em nada... É... É... É impossível... Você pensar em nada... É... E o que... É... Esse vídeo... É tipo... Acho que é o primeiro vídeo... De introdução ao Headspace... Que acho que vale muito a pena... Um look total, assim... É... Tem no YouTube, com certeza... Que é você se colocar como... Um... 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 passando um monte de carro, e os carros são seus pensamentos, então você tá lá meditando aqui, tal, que é só você tá na sua posição de consciência de repente você viu, passou assim, meu Deus boleto pra pagar, o carro que passou de repente você fala assim, meu Deus nossa, será que eu sou boa o suficiente para a minha posição de ser um outro pensamento, e aí o exercício que eu tenho tentado fazer, que é o que tem dado mais certo, pra eu me livrar daquele pensamento, eu não tento controlar ele mas eu tento apenas fazer uma tag eu falo assim, olha, isso aqui é um medo eu não sou eu medo, mas é um medo, é, isso aqui é uma auto ansiosa, isso aqui eu tô animada com esse negócio mas assim, quando você vai, tipo, só assim interpretando, como observador como observador, aquele pensamento sem tentar parar ele, sem tentar julgar ele, apenas rotulando isso, você não se vincula àquele pensamento e você se coloca numa posição consciente que aquilo é apenas um pensamento, não é a sua identidade e a repetição disso, você cria um milímetro de espaçamento entre pensamento e emoção que é essa consciência da observação que você vê que não tem mais a reação emocional que teria se você não estivesse observando o pensamento o que eu quero dizer com isso? o grande ponto é, quando a gente não tá treinado o suficiente nesse músculo da presença que é muito difícil de manter esse músculo exercitado, né, porque é muito repetição é, você para pra pensar, você pensa uma coisa e na hora vem uma reação bioquímica de adrenalina, de cortisol e tudo mais que traz uma emoção sim e que isso é o que te consome quando você tem essa observação como espectador é o mesmo pensamento só que a emoção não vem mais e é realmente, é muito pequena a separação você faz milhares de vezes medita milhares de vezes para criar esse um milímetro de separação que é o suficiente para você ter controle exato que é o único lugar onde, na minha opinião é o único lugar onde o livre-arbítrio existe porque fora isso a gente é uma máquina de estímulo e resposta programada de certa forma, né exato entre pensamento e bioquímica, né que cada um tem suas características e é aí que você consegue agir na minha opinião exatamente eu acho assim é muito importante tem pessoas que quando fala ah, eu não me dou bem ainda não se deu você não insistiu o suficiente assim então assim sempre foi uma ferramenta há anos assim que eu tenho usado e esse ano na adolescência eu era uma pessoa mais religiosa não assim nunca fui muito religiosa mas eu perdi o hábito assim de me comunicar com Deus religiosa ou espiritualizada espiritualizada assim, né eu até falar assim qual que é a sua religião pô, sei lá eu tenho várias filosofias que eu sigo eu acredito que existe uma energia criadora independente de ser Deus que forma, né e que nome é, um velhinho com uma túnica branca eu sei lá como ele é mas assim eu acho que existe mas eu tenho várias filosofias que fazem sentido eu gosto muito do budismo eu tenho é mas mas assim eu tenho criado o hábito de orar que era uma coisa que eu perdi durante muitos anos e é interessante porque assim acho que o hábito da oração eu sou uma pessoa extremamente ansiosa muito ansiosa não consigo nem dizer o quanto somos sou muito ansiosa muito, 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 muito é, isso me trouxe muitos problemas da vida inteira e eu acho que a a oração é ela tem uma questão primeiro a oração de você se espiritualizar né se conectar com uma coisa maior do que as coisas muito materiais e depois uma questão de você entregar os resultados na mão de Deus entendeu então assim você tá dando o seu melhor assumindo que você esteja né você tá dando o seu melhor você tá fazendo tudo que você pode e a ansiedade ela tá muito em controlar o resultado não saber qual resultado vai ser de todo aquele esforço porque tem muitas coisas que estão muito além do seu controle só que quando você acho que faz uma oração você pede pra Deus ajuda, etc mas você ao mesmo tempo entrega o resultado nas mãos de Deus você tira um peso enorme você tira um peso enorme das suas costas e então assim acho que pra minha ansiedade tô falando pra tudo tá isso vale pro seu trabalho mas também vale sei lá pro seu relacionamento pra tudo pra qualquer expectativa pra qualquer expectativa então assim quando você fala ó eu estou dando o meu melhor isso é o melhor que posso fazer Deus tá com você me ajuda o que for pra acontecer tá nas suas mãos e eu estarei preparada pra qualquer que seja o resultado disso você realmente tira um peso enorme das suas costas e eu acho que óbvio que a ansiedade não desaparece né isso tá intrínseco por benefatores né da pessoa mas sem dúvida a carga diminui muito desde que você faça isso com frequência né você não pode orar uma vez por ano né mas assim e é uma afirmação né no fim tipo também tem pessoas que tem esse hábito de ir na frente do espelho e afirmar alguma coisa né é quase uma ferramenta né exato é uma ferramenta e ao mesmo tempo quando você ora você cria uma intenção né então você fala assim e o papel disso no subconsciente independente da crença ou não em energias né exato então também acho que são essas três ferramentas assim acho que legal isso viu porque é tudo complementar é não tá tudo alinhado com a mesma coisa cada um atinge o mesmo o elefante um pelo pelo rabo outro pela tromba outro pela orelha né mas é o mesmo atinge o mesmo problema de vários ângulos né é verdade é verdade muito legal com toda essa questão né organizada planejada você tem rotinas muito bem estabelecidas da tua vida assim como é que é isso não não tenho não tenho sim eu sou bem metódica agenda tudo tudo assim notes notion muito muito não notion é assim notion meu pastor duas religiões que eu tenho mas assim é notion sem dúvida rotina tenho muitas então é assim acho que vou dividir em duas partes primeiro assim ferramentas então eu uso pra mim é google calendar e notion eu uso bastante o notion e o calendar é assim eu gosto de planejar geralmente na segunda-feira eu planejo tudo que eu preciso fazer naquela semana aí eu listo literalmente faço uma lista tudo que eu preciso fazer eu estimo mais ou menos o tempo que eu preciso pra fazer cada uma naquelas tarefas e aí eu vou criando blocos com aqueles tempos ao longo da semana até pra eu saber se eu realmente consigo cumprir todos aqueles compromissos que eu quero fazer naquela semana por isso que é o problema da lista de to do a lista de to do você não coloca na linha do tempo to do resolver a fome mundial tu vai fazer essa semana então quando você cria esses blocos você fala sei lá você quer fazer um monte de coisa só que quando você joga no seu calendário você não cabe é você fala olha acho que vai demorar seis meses pra eu fazer isso que eu tava planejando fazer essa semana então acho que é um hábito que eu tenho pra organizar assim o meu trabalho né no geral e eu sempre crio um bloco de tempo todas as manhãs que são os meus rituais de autocuidado digamos assim que é a única coisa que eu não postergo então eu acordo gosto de acordar cedo sinceramente não é assim ah eu quero ah é porque é o máximo de produtividade porque eu quero fazer as coisas com calma então eu acordo cedo pra eu não ter que fazer os meus rituais de autocuidado correndo imagina você meditar correndo fazer uma oração correndo não faz o menor sentido né então eu gosto de acordar cedo aí eu vou leio com calma faço minha meditação minha oração com calma aí eu vou treinar com calma aí eu vou aí eu faço minha skin care aí eu faço tudo com calma então eu enfim tenho esse esse hábito assim qual é o bloco de tempo mais ou menos umas três horas eu acordo tipo seis eu vou trabalhar nove horas tenho três horas e cumpriu essas três horas de autocuidado é e pra cuidar de mim treino também de manhã aham gosto de então assim é um um tempo assim que que eu eu dedico pra mim é e assim isso é uma coisa que eu aprendi no ano passado eu sempre fui muito focada na quantidade de coisas que eu fazia eu queria muito produtividade máxima e tal e tal não que ela não seja importante né então sei lá você é um vendedor realmente a sua produtividade é quantas ligações eu consigo fazer no dia só que é a pressa é muito estressante você fazer uma tarefa já preocupado se você tá atrasada pra outra é horroroso então assim uma coisa que eu 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 me comprometia a fazer no ano passado e que eu pretendo levar para o resto da minha vida é fazer menos coisas com mais qualidade então por exemplo no início eu colocava lá meia hora que eu vou ler aí tocava lá o despertador hoje eu como acordo com calma eu leio até eu cansar geralmente dá meia hora às vezes dá 45 minutos às vezes dá 25 tudo bem mas assim eu não fico sabe cronometrando cronometrando tudo que eu faço às vezes pode ser 10 minutos às vezes pode ser 10 minutos mas tudo bem eu não deixo de fazer aquilo é reunião mesma coisa tipo assim precisa fazer claro tem um ou outro dia que é uma atrás da outra realmente você fica exausto mas assim precisa fazer uma reunião atrás da outra não pode fazer uma depois tipo dá um tempinho né então assim eu tenho tentado fazer coisas com mais calma eu acho que isso faz assim um hábito que tem me deixado muito menos estressado e muito menos ansiosa focar e fazer melhor o mais importante né de certa forma eu tive essa fase né de qual é o máximo que eu consigo colocar de tarefa pra me sentir produtivo e era mesmo o mesmo problema era pressa aumenta a ansiedade e aí vira um efeito cumulativo e aí você começa ser um pouco mais sábio né nem sempre dá mas quando você tem as práticas as ferramentas corretas você volta pro trilho eu acho total e tem uma pessoa que você obviamente conhece e deve gostar também que é o Naval e ele fala que não isso aí também é assim é o auge né mas assim tem um podcast dele é bem legal inclusive que ele ele fala assim ele saiu do da operação do Angel List que ele era ele era CEO virou chairman e hoje ele não tem uma agenda sim acho que ele fala isso no almanac né magnífico magnífico assim eu tenho uma agenda porque agenda pra mim é a maior fonte de estresse do ser humano por isso que pra mim férias é um estado de espírito que é o estado de o que você tem pra fazer hoje nada tipo não é que você não vai fazer nada não necessariamente você vai pegar e vai ficar passar o dia deitado vendo Netflix às vezes você vai sei lá eu fiquei de férias agora eu não viajei fiquei em São Paulo mas eu passei dias que eu não tinha horário não é que eu não eu fiquei sem fazer nada fiz várias coisas li dois livros mas assim não tenho pressa se eu quiser passar o dia inteiro lendo eu posso se eu quiser passar o dia inteiro tomando sol eu posso até o sol se pôr mas assim não tem a pressão de qual é o próximo horário é e então assim eu acho que e principalmente o trabalho criativo é impossível você fazer um trabalho criativo com horário precisa ser criativo você precisa daquele realmente do ócio criativo pra você ter um momento ali de insight onde você conseguiu criar alguma coisa nova e principalmente pro empreendedor porque o empreendedor deveria ser o papel mais criativo da empresa inclusive isso é uma coisa que o próprio naval fala só que como você vai ser criativo se você tem uma reunião atrás da outra sim impossível e você pode até fazer assim no meeting friday sei lá por exemplo é mas tudo bem alguém vai te interromper é óbvio que você vai ser interrompido então assim realmente o momento de assim essa coisa de você não fazer as coisas com muita pressa são momentos que acabam permitindo que você seja criativo permitindo momentos onde você se estresse um pouco menos pra você ser criativo porque é impossível você ser criativo quando você tá atolado de coisa de coisa pra pensar e de problema pra resolver é muito difícil você fazer isso eu concordo e tem gente que usa várias técnicas tem o Paul Graham que é o cara que fundou a Y Combinator que ele fala maker's time e manager's time então ele como CEO então ele bloca na agenda blocão assim manager time então a hora de reuniões de alinhamento com a equipe de tarefas cotidianas de tocar um business e o maker's time é o tempo criativo só que tem que ser blocos ininterruptos porque se você fala não eu tenho a tarde inteira mas eu tenho um callzinho aqui a tarde ferrou perdeu o flow exatamente tem um livro que eu li recentemente você falou de flow esse livro é muito 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 legal ele chama design your life design your life enfim ele é um livro do fundador do curso de design thinking de Stanford então esse curso surgiu como como se fosse um curso para ajudar os designers a se inserirem no mercado de trabalho projetar os primeiros passos então eles começaram a aplicar o design thinking para você desenhar a sua vida isso começou para designers e depois virou um curso eletivo super famoso em Stanford onde não só os designers podiam se inscrever e eles transformaram isso num livro e aí é um livro tipo você vai como ele foi feito para ser o textbook lá do livro do curso ele tem vários exercícios e um exercício bem legal em termos de autoconhecimento é muito muito legal é você pegar independente de ler o livro ou não é uma coisa que todo mundo até que está ouvindo pode pegar e fazer faz esse exercício pega a sua agenda dos últimos da última semana por exemplo lista tudo o que você fez idealmente isso está no seu próprio calendário e aí você vai fazer uma avaliação daquela tarefa em três quesitos primeiro o engajamento que você teve com aquela tarefa com o engajado você estava você estava presente ou você estava com a cabeça no mundo da lua mexendo no whatsapp esperando passar o tempo esperando passar o tempo engajamento energia você ficou energizado ou você ficou sugado depois daquela reunião e flow tipo você viu o tempo passar ou você entrou naquela tarefa e quando você viu já era noite e quando você faz essa avaliação você consegue escolher aquelas tarefas que te dão prazer porque a sensação de falar assim nossa eu amo meu trabalho é a sua habilidade de se envolver em atividades onde você fica energizado engajado e você não vê o tempo passar idealmente quando você tem a nota máxima nos três esquisitos puta você achou o holy grail é isso então quanto mais desses tipos de atividade você conseguir inserir no seu dia a dia mais feliz você vai ficar e mais produção você vai ter e mais produção você vai ter e melhor você vai ser naquilo que você está fazendo claro estou falando assim da utopia master ninguém no mundo consegue mas quando você não tem nada disso nota zero é horroroso ferrou então assim para o meu caso por exemplo é a criatividade sempre que eu estou sendo criativa eu não vejo o tempo passar eu estou altamente engajada e eu saio energizada de qualquer que tenha sido o lapso de criatividade que eu tenha tido então assim é um exercício super legal de você fazer faz esse assessment que aí a partir disso você sabe o que você gosta de fazer e ele vai bem além porque você pode fazer um você vai conseguir encontrar insights quando você entra no detalhe da tarefa então por exemplo reunião que tipo de reunião era reunião com muitas pessoas era reunião com poucas pessoas você estava liderando a reunião você estava participando da reunião era uma reunião era bem estruturada então quanto mais específico você detalha o que era aquela tarefa aquele compromisso mais a fundo você consegue identificar esses quesitos exato exato por exemplo é você identificou que você é muito criativo é fica fica energizado e engajado quando você está sozinho produzindo sendo criativo e aí você identificou em reuniões pô tem reunião ali que eu estava super estava super legal teve reunião que estava muito chata aí você vai ver que talvez a reunião que estava super legal para você era um brainstorm então também era um processo criativo processo criativo então assim quanto mais preciso você for na análise das tarefas maior vai ser o aprendizado ali que você vai ter para em termos de autoconhecimento qual é o tipo de tarefa que você realmente curte fazer é legal que e aí com isso você pode intencionalmente alocar blocos de tempo para aquelas tarefas por exemplo se você tem um dia extenuante onde você vê que todo tipo de compromisso que você colocou no seu calendário é tudo nota baixa você tem que inserir alguma coisa para reenergizar e aí você tenta buscar alguma tarefa e posicionar no calendário que vai levantar a sua energia para você ter um recarregamento da bateria ao longo do dia por exemplo exato exato por exemplo uma coisa eu sou introvertida então assim me colocar numa caverna e não falar comigo é a melhor felicidade que você pode me dar agora tem tarefas vou te dar um exemplo introvertido que trabalha com vendas eu só posso ser uma boa comunicadora então assim só que se eu me colocar numa reunião de vendas eu posso estar altamente engajada porque eu estou apresentando só que isso me drena se você me colocar 10 reuniões de vendas por causa assim todo dia eu preciso fazer uma sessão espírita depois porque eu estou assim acabada então assim você faz isso você consegue ter essas e você olha a tua agenda por essa ótica e consegue ter uma previsibilidade de como você vai estar só que você pode fazer pintar você usa cores de blocos que aí você bate o olho e você fala sei lá azul são as tarefas que você fica energizado e vermelhas são aquelas que tipo você pode até estar engajado de alguma forma mas isso te drena ou tal dia ferrou vou ter que tomar um venvance fazer um passe no fim do dia então assim acho que quando você coloca essa ótica você consegue primeiro fazer um assessment bem sincerão pô esse trabalho que eu estou fazendo hoje é o melhor trabalho que eu poderia estar fazendo talvez não talvez sim ou talvez você precise passar por aquilo para chegar no trabalho que seja a melhor coisa que você possa estar fazendo no futuro mas essa é o propósito do livro você com base nesse conhecimento fazer o design de qual é o trabalho onde você vai ter tipo seu potencial máximo entendeu pode ser que esteja na própria carreira onde você está pode ser que esteja em outra mas como é que você vai saber se você não sabe você pode fazer uma reengenharia de como você aloca tua energia em relação às tarefas é ele faz você fazer três protótipos que são tipo designs da sua vida então um é continuar fazendo o que você está fazendo como você se vê daqui a cinco anos como é como é que isso impacta seus recursos financeiros sua saúde seus relacionamentos como que é o segundo caminho é e se essa coisa que você está fazendo hoje para desistir do dia pra noite qual é o seu segundo caminho e o terceiro caminho é o que você faria se dinheiro não importasse e aí você faz esse assessment com relação a como que você estaria e com relação assim realistamente consegue fazer isso tem recurso para fazer esse plano tem networking para fazer esse plano acontecer conhecimento então é bem legal é bem interessante assim principalmente para pessoas que fala de novo o nome do livro ele chama design your life designing your life legal só procurar na Amazon muito 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 legal capinha capinha azul assim é bem interessante livro não óbvio esse nunca nunca vi essa indicação em vários episódios antes de continuar e a gente vai falar mais de livro e a gente estava ainda em hábitos rotina e hobby tem um tema que você é super engajada e eu gosto muito também que é de atividade física treino e tudo mais não curto acho besteira desde sempre para você foi fez parte da rotina como é que é para você qual é o seu protocolo de treino o que você gosta de fazer e desde sempre fez parte desde sempre acho que desde os 19 anos na verdade eu pisei na academia antes mas com 19 anos eu entrei nela e nunca mais saí então assim eu sempre gostei de musculação tem outras coisas que eu faço mas assim hobby tipo luta enfim gosto de correr de kart mas a base é musculação mas a base é musculação você antes quando você tinha 19 anos você era o que era magra eu sempre fui assim mesomorfo então eu sempre tive um porte atlético mas eu nunca fui gorda teve uma época que eu era bem magra que eu falo que eu de calçadinhos molhado eu pesava 45 quilos caramba mas assim mas não treinando né não treinando era bem magra aí depois eu comecei a ficar mais cheinha mas nunca fui gorda e aí quando eu fui eu fui morar em Londres que eu contei no começo do episódio aqui e aí tinha uma academia na minha faculdade aí eu entrei nela aí eu peguei gosto pela coisa assim realmente foi uma coisa primeiro eu comecei a treinar aí eu comecei a comer saudável só que eu não tinha noção de quantidade então por exemplo abacate saudável cara vou comer abacate inteiro e gordura pra semana inteira então assim é e eu comecei a gostar muito de nutrição eu cogitei sair da minha faculdade de global management e fazer nutrição eu achava fascinante então mas eu acabei enfim sem não sei se ser tão extrema acabei aprendendo como comer como fazer exercício etc então tipo hoje eu olho pra um prato de comida eu falo esse prato de comida tem 600 mais ou menos 60 calorias e os macros é tem mais ou menos de carboidrato etc eu sei o quanto que é meu metabolismo basal então eu é isso que é educação alimentar né não tem problema exagerei um dia depois você consegue compensar exato a soma da sua caloria de semana cx exato então assim não tem problema você ai você comeu arroz branco daí é o menor problema só que você não pode comer que nem um monstro existe aquela tese da dieta flexível que vai muito nesse caminho não é necessariamente se é bom ou ruim restrição mas como que você balanceia os macros ao longo da linha do tempo eu não faço dieta restritiva eu como de tudo literalmente se eu quiser comer arroz eu como mas tem educação alimentar só que eu sei o quanto que eu posso comer e e assim até sei lá exemplo eu fiz uma cirurgia ano bom agora retrasado ano retrasado durante o período que eu tava me recuperando que eu tava sem treinar eu comia menos então assim é você se você tiver essa noção você nunca mais precisa assim nada contra nutricionista eu gosto de nutricionista pra eu aprender mas assim mesmo sem nutricionista eu consigo controlar meu peso agora eu quero ganhar massa agora eu quero perder mas de vez em quando eu vou em nutricionista porque eu quero aprender alguma coisa nova então assim então foi uma questão que eu trouxe pra minha vida fazer dieta é uma coisa que me deixa ansiosa falar assim ah tem que comer de 3 em 3 horas você come ó daqui faltam 2 horas e 50 pra eu comer de novo então assim eu não gosto de fazer dieta muito restritiva então eu prefiro comer menos vezes ao dia só que fazer uma refeição decente não é comer 200 gramas de comida você faz o que 3? 4? é eu faço 3 mais ou menos então eu faço jejum eu faço jejum todo dia eu pulo café da manhã basicamente que é bem tranquilo né mas nem um café cafeína só pra dar uma cafeinada cafeína sim always meu Deus do céu aliás eu tô completamente fora de controle eu tomo tipo uns 6 cafés por dia é então assim eu eu faço eu pulo né o café da manhã almoço aí como um lanchinho à tarde e janto então assim é uma coisa que eu tô bem habituada a fazer 14, 16 horas é eu faço umas 16 tem uns dias às vezes que eu quero que eu quero fazer um pouco mais eu acho que assim a é que depende do tipo de jejum que você faz eu o jejum que eu faço é restrição calórica eu diminuo a janela minha janela de alimentação para eu poder fazer refeições um pouquinho menos restritivas esse é o meu jejum mas dependendo do jejum que você faz tem jejum que são assim mais com propósito de cetose por exemplo que se você ficar menos de 14 horas você não nem entrou nem remotamente assim eu quando eu fui para os Estados Unidos agora última vez eu comprei uma uma fitinha sabe que mede então para quem não conhece é uma fitinha é como se fosse um teste de gravidez é uma fitinha que você faz xixi na fitinha e nos corpos cetônicos exato e ela vai ficar de alguma cor e aí você tem uma escala que você compara essa cor então quanto mais corpos cetônicos você tiver na sua urina maior ou menor o seu estado de cetogênese né então tipo se você é fala cetogênese ou cetose é nossa acho que é cetose enfim é correto dos dois whatever é isso então é e é muito legal porque assim aí eu sou nerd né eu faço vários experimentos aí eu falo aí se eu comer carboidrato aí você demora mais para entrar nesse estado aí se eu fizer uma dieta mais low carb aí você demora menos e aí pra mim assim eu comecei a ficar com frio eu tô é batata eu posso fazer batata não porque é carboidrato mas é certeza se eu comecei a ficar com frio eu vou insistir na fitinha lá eu tô queimando tô em cetose que é o primeiro já a resposta metabólica é da falta de carboidrato é mas eu adoro coisa de biohacking assim eu sou faço experimentos em mim mesma o tempo inteiro só uma curiosidade porque eu olho pra igual né mas assim qual qual a composição ideal pra você assim de proteína carbo assim e gordura na tua dieta na tua alimentação tradicional assim meu assim faz um tempo que eu não acompanho até uma dica assim pra quem gosta pra quem quer aprender a medir macro usa o MyFitnessPal é uso é com certeza você já usou mas assim quando você passou sei lá seis meses fazendo seus logs de alimentação você já sabe acabou você já você olha você bate o olho você fala meu aqui tem tanto vou comer dois ovinhos tem 150 de carbo 150 de proteína beleza você sabe então é uma dica pra quem quer aprender faz isso não precisa nem antes de restringir começa só a anotar o que você come primeiro que você vai ficar mais consciente do que você come porque se você come que tem uma capivara prenha você vai obviamente ganhar peso agora só o fato de você registrar o que você tá comendo você põe consciência do que você tá ingerindo né então isso já é um ganho e o segundo ganho é você realmente aprender o quanto aquilo representa para o seu corpo em termos de caloria porque no fim do dia ganhar ou perder peso é comer mais ou comer menos ganhar déficit calórico ou superávit peso e aí o macro vai definir um pouco de composição corporal um pouco de composição corporal então mas assim o que eu gosto é eu idealmente o meu cérebro funciona melhor quando eu tenho uma dieta com menos carboidrato mais proteína e gordura eu por questão de colesterol eu não posso perder a mão em gordura então assim eu tenho que tomar cuidado é pra falar assim ah come gordura eu vou comer costela todo dia adoraria mas assim eu não posso tem pessoas que tem uma tolerância maior eu não posso é eu como carne vermelha eu não tenho restrição com isso mas eu não posso também é tomar café com manteiga todo dia eu tomei por acho que mais de um ano de domingo a domingo bulletproof coffee e você fez o colesterol quanto deu não é ferrou porque o bulletproof coffee quer bater o café com manteiga e com com manteiga e MCT que era o que eu fazia é gostoso né ele vira ele vira um late enfim se acostuma e tal só que a tese é você usa isso fica né horas depois sem se alimentar então os corpos cetônicos você começa a ficar mais focado e tudo mais não tem pico de insulina aquela coisa toda e você vai pra uma dieta low carb né só que eu tava comendo muito nessa época então não foi muito bom pros marcadores biológicos mas eu parei hoje eu tenho uma outra rotina de alimentação mas eu olho muito pra macro eu olho muito pra macro eu faço 2g quilo proteína 2g quilo carbo no máximo 1g quilo gordura e isso vai dar a soma no MyFitnessPal vai dar meu metabolismo basal menos 300 normalmente é eu tenho fases tem umas horas que eu tô menos menos assim não tô muito focado na minha alimentação aí eu vou ganhar um pezinho ou outro mas assim eu nunca é uma coisa pra mim assim eu gosto de cuidar de mim então assim eu nunca vou ficar gorda eu posso tá assim eu posso ganhar um poesinha a mais poesinha a menos mas assim é uma coisa que nunca sai do meu controle e também tomar cuidado pra virar uma ansiedade né é não dá né assim eu gosto de cuidar de mim e eu acho que assim justamente a ansiedade faz eu comer mais quando eu tô muito ansiosa eu como mais então é e eu sei quando eu tô bem que ó quando eu tô comendo apenas o necessário é né e quando você menos cravings né menos desejos é e quando você tá assim em paz com você mesmo que você consegue se conectar com o seu corpo etc você vai perceber que você precisa de muito pouco muito muito menos comida do que você geralmente ingere pra viver muito menos só que quando você não consegue ouvir o seu corpo você tá ansioso você vai comer você tá triste você vai comer você tá quer dizer não necessariamente todo mundo né eu acho chique quem tá triste e perde a fome eu acho chique que é eu falo esqueci esqueci de comer como esqueceu de comer tem desses então assim mas quando você tá em contato assim com né com você mesmo etc você vai perceber que assim pera isso aqui não é fome isso aqui tá ansioso sim pô comi faz duas horas isso quando você tá ainda naquele ainda tá sob controle porque quando você perde a consciência de observar isso você começa a entrar num hábito negativo e daí pra puxar o freio é mais difícil porque o corpo pede muito né e aí pra mim o mais difícil é quando eu tô muito ansioso é controlar a fome noturna nossa é o pior é aquela das onze da noite é o pior vendo tv sabe então mas assim olha que interessante como você sabe eu gosto de ler é você já deve ter ido lábios atômicos sim é eu percebi que o meu gatilho pra é compulsão alimentar porque você falava assim ah é a noite não é a noite é a tv aí sabe o que eu fiz que é louca né eu mudei o layout da minha sala para tornar o meu assistir tv menos prazeroso eu passei a ver menos tv eu parei de comer que nem louca e aí eu percebi que o grande o grande gatilho era assim você come para relaxar tipo assim é tipo ah eu tô relaxando agora tava estressado o dia inteiro agora tô vendo aqui meu meu filminho então estou relaxando então é uma indulgência momento de indulgência óbvio que eu vou comer um chocolatinho aí quando você vê você comeu a barra a barra inteira então assim é muito é muito isso assim tipo de você de você entender os gatilhos que te geram a compulsão é e cria fricção pra eles não acontecerem exato exato claro também assim ah agora nunca mais vou ver Netflix também não precisa ser assim mas pelo menos faça com a consciência de que aquilo pode te gerar um 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 trigger ali de tipo compulsão eu acredito muito nisso de design de espaço faz toda a diferença faz toda a diferença e esse livro é legal porque ele justamente ele cria é assim é ocultar pistas que te façam é ter gatilhos de hábitos ruins então por exemplo ah você fuma se você deixar lá o seu vape em cima da sua mesa você vai fumar todos os dias não tenha dúvida então esconde ele e facilitar as pistas visuais de coisas hábitos bons que você gostaria de desenvolver ah você quer ler deixa o livro mole ali pra você ler sim né é então é bem é bem legal e isso é um experimento que eu aprendi no livro que eu coloquei na minha vida e funcionou super e o complemento pra isso e que você gosta de biohacking e tudo mais é toda essa esses estudos mais frequentes e literatura e até podcast sobre dopamina né porque quando você vai pra um hábito negativo você tá buscando né os seus neurotransmissores né trazerem mais dopamina que é aquela sensação né daquele mini high assim que você fica e aí você vai esse vício da dopamina vai te puxando pra cada vez mais repetir aquele vício né seja o que for com comida com droga com fumo qualquer coisa que seja né total nossa eu até postei agora ontem sei lá antes de ontem uma frase do naval que ou tipo o like olha como eu tô grindo meu Deus eu falo inglês o dia inteiro eu juro que não é não é parece que eu sou muito snob eu falo inglês o dia inteiro tem palavra que eu nem lembro é ele falava assim é the modern devil is cheap dopamine que é exatamente isso é tipo você e é literalmente isso porque assim a gente hoje o acesso à dopamina é muito fácil você abre o seu celular sim um tiktok um scroll de tiktok é dopamina é o tempo inteiro é então assim por exemplo eu tirei todas as minhas notificações de instagram todas as minhas notificações de whatsapp eu só sei que eu recebi uma mensagem quando eu abro o instagram quando eu abro o whatsapp é não que seja o suficiente porque aí você cria o hábito de abrir sim mas ele diminui o gatilho de você olhar pra tela e ter notificação e assim meu celular tá sempre em modo do not disturb silencioso cabeça pra baixo desde 2011 o meu não dá pra senão eu não produzo não eu também não e assim e essa questão a gente ficou muito viciado porque o acesso à dopamina hoje é muito fácil a gente não está acostumado a ser entediado sim nunca isso né então assim a gente tá sempre tem sempre algo mais interessante pra fazer isso ah eu vou fumar vou um pouco comer e isso tira a motivação de você realizar tarefas mais chatas extensas e chatas né por isso que o reset de dopamina o tédio acaba sendo um componente importante de rotina né porque enfim você puxa pra baixo e você começa a viver com menos estímulos e aí você começa a ficar mais normal e produzir melhor até né é você já viu o pessoal lá do Vale do Silício que tá virando meio que uma trend assim de fazer jejum de dopamina e eu acho que assim tem muito conteúdo bom o melhor podcast sobre o tema ele é do Andrew Huberman né do Huberman Lab não conheço esse nossa ele é um neurocientista de Stanford né que ele tem o maior podcast de biohacking hoje no mundo né que é o nome dele é Andrew Huberman e chama Huberman Lab eu vou te mandar o link depois me passa me passa excelente assim o podcast é excelente assim e ele fala tanto ele tem os monólogos dele onde ele fala sobre um tema e traz dados como ele também tem entrevistas né então ele já entrevistou pra falar sobre biohacking com Jordan Peterson com nossa que legal adoro ele então é muito bom muito bom mesmo só pra fechar essa questão do treino é suplemento tem alguma coisa que funciona pra você creatina ah eu sinceramente tô bem tô bem devagar assim creatina é um experimento que eu quero fazer é creatina é poderosíssimo é então não era nem por uma questão muscular é por uma questão mas é pro cérebro também é porque ele é um nutrópico né então assim é um experimento que eu quero fazer mas eu confesso que em termos de suplementação assim eu uso eu uso creatina e SAM-E que é um nutrópico eu uso em conjunto ele é eu assim só pra falar aqui em termos de suplementação para cérebro é eu assim tem eu assim o voo manipulou pra mim você falou assim eu uso o venvance é metanfetamina né não tranquilo e eu faço eu faço é microdose de LSD não brincadeira ou psilocibina é não só de vez em quando assim umas seis vezes por semana é não brincando mas é eu tenho 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 suplementado com venvance umas duas vezes por semana novamente como eu faço vários testes né eu já tentei tipo tomar cinco vezes por semana não é legal é você primeiro que assim eu já sou ansiosa né eu tomo um troço desse eu pra mim quando eu tenho claramente o que eu preciso fazer e eu tomo o venvance acabou quando deu meio dia eu fiz o que eu tinha que fazer no dia inteiro monstro se eu não sei o que eu tenho que fazer então eu preciso procurar preciso pensar assim deu ruim porque aí eu vou pilhar numa numa ansiedade de querer ser produtiva e não conseguir então é vai ter o efeito contrário é porque te deixa muito ansioso você não produz nada porque você fica que nem um coelho louco da Duracell coisa do lado pro outro na sua casa mas assim se você sabe pô eu tenho que ir do lado A até o lado B é e e cumprir esse esse plano aqui se você então aí vira ferramenta pra cumprir aquela aquele to do que tá muito bem organizado exato é e aí assim o que funcionou melhor pra mim até agora é duas vezes por semana eu percebo que pelo menos pra mim venvance fica pelo menos tipo umas vai umas de de 36 a 48 no meu corpo é então assim eu percebo assim eu acordo no dia seguinte com a boca seca é então assim eu eu preciso que ele saia pra tomar de novo porque se você não pode fazer o teste se você não fizer isso é daqui uma semana você precisa de um pouquinho a mais sim daqui outra semana você precisa de um pouquinho a mais então assim a resistência do corpo fica muito rápido né e a gente não pode romantizar é um remédio tarja preta então assim ele vem com uma série de de efeitos colaterais eu nunca tomei é por isso que eu tô ai não já tô já tô já tô botando aqui o o briefing pra você é legal tá já tô falando que pra quem gosta de produzir é magnífico é claro tem que ver obviamente passar com um médico né não pode ser louco pessoas que são é tem que ver porque ele realmente por exemplo você tem alguma tendência a ter é problema no coração taquicardia esquece cara tipo assim você vai ter taquicardia agora todo dia vai ser o seu normal então assim tem que tomar cuidado não é todo mundo que pode tomar é ele é usado também assim é tipo assim off label pra controle de peso né porque ele realmente tira a sua fome é por isso que dá tipo como como tá né mas assim eu começou eu tenho muito medo de de assim ficar dependente de uma coisa pra viver né é então assim até por isso que a gente porque ele manipulou manipulou pra mim é e por isso que eu não tomo todo dia então assim a dose mínima é 30 então eu manipulei 20 é menor do que a dose mínima eu tomo duas vezes por semana e eu espero ele sair do meu corpo pra eu tomar de novo é super inteligente isso e vai ciclando porque por exemplo em outra por outro motivo tem um esse nootrópico que eu tomo que é o Sam E que é super estudado nos Estados Unidos é Life Extension na marca e você sente assim ah super e só que eu também ciclo por quê? porque teve uma época que eu tava muito sei lá alguns anos atrás que eu tava muito ansioso com trabalho 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 eu tava tomando 400mg que é uma dose alta todo dia domingo domingo e aí teve uma hora que acabou acabou minha caixinha assim e aí um dia eu comecei eu comecei ter síndrome do pânico por abstinência meu Deus não foi síndrome do pânico mas eu comecei a ter algumas crises de pânico cadê cadê caramba e ele é um no trópico assim no trópico no trópico que vende que vende em farmácia sem receita nada é um suplemento alimentar nossa que loucura e aí eu tive que ficar uns dias fiquei meses sem usar e aí depois de alguns dias voltei ao normal mas eu vi como e é um pouco disso como a dependência depois você fala caramba meu eu tô ferrou então isso é uma coisa que eu nunca quero ser tipo escravo de pílula não faz sentido então assim tem que mostrar pro seu corpo quem é que manda às vezes por exemplo agora eu fiquei sei lá três semanas sem tomar porque eu quis não quis tomar e fui bem e aí você só pra treinar o seu corpinho quem é que manda ali porque você não pode ficar escravo de um negócio a menos que você realmente tenha um problema de déficit médico que foi lá diagnosticado mas assim não dá pra você usar isso de muleta né reta final as dicas né e aquela que vai um pouco tribe of mentors né e tudo mais é vamos ver como é que está o seu pre-work aí o que você preparou três livros que fizeram muita diferença pra você e impactaram a sua vida você tem claro legal tem um que é bem assim pessoal você gostou do design your life vou comentar um outro aqui que geralmente o pessoal não conhece eu não terminei de ler ainda mas é muito legal chama a arte da sedução é um livro do mesmo autor do 48 leis do poder do Robert Greene é e eu estou estou obcecada com esse livro estou obcecada eu falto um pouquinho pra eu terminar ele é o último dele? será? não sei acho que sim porque depois veio o Mastery e acho que é esse dele não sei dizer só que por que esse livro é magnífico? porque ele coloca a sedução como uma forma de persuasão inconsciente então a persuasão de vendas ela é bem racional né a sedução tipo ela é completamente irracional não tem a ver só com relacionamentos tem a ver com sim, sim ele coloca então assim ele te traz arquétipos sedutores e ele conta histórias de pessoas sedutoras famosas da história tipo Cleópatra JFK Marilyn Monroe e aí ele vai que tem poder político e isso não é exato também romântico mas não só romântico ele coloca muitos políticos e também essas outras personalidades então ele traz o arquétipo e aí ele exemplifica aquele arquétipo com um personagem histórico então é um livro assim tipo de psicologia digamos assim e ao mesmo tempo de história é muito legal então é um livro assim eu sei lá eu fiquei obcecada eu fiquei obcecada porque ele coloca essa e não deixa de ser uma forma de poder né se você consegue seduzir as pessoas que são sedutoras naturalmente sedutoras elas conseguem tudo que elas querem sim são dos vendedores conseguem aprovar uma ideia enfim uma série de coisas exato e aí você vai lendo você vai tipo ah você pega lê um arquétipo lá você vai falar nossa conheço uma pessoa que tem esse arquétipo opa eu sou assim eu sou assim entende e aí você é muito 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 legal é um livro longo tá um livro que tem tipo 500 páginas mas é um livro esse cara é muito bom porque ele fala todos os livros ele é sobre comportamento aplicado ao cotidiano de certa forma que você se enxerga é muito bom é muito legal eu não li esse livro eu comprei é uma arma aquele livro assim quando você entende os conceitos pra usar pra manipulação é então mas é engraçado a manipulação você toda vez que você fala a pessoa é manipuladora é sempre num contexto ruim a manipulação primeiro que todo mundo é manipulador uma criança é manipuladora ela aprende que se ela chorar ela consegue o que ela quer ela vai chorar sempre vai conseguir o que ela quer né então assim a manipulação sempre colocada num contexto ruim ela só é ruim se você usa tipo assim como uma forma de chantagem isso é ruim com propósitos éticos errados exato agora assim a manipulação num contexto tipo exemplo venda é uma manipulação sim né que pode ser um ganha-ganha pode ser um ganha-ganha então é necessariamente uma coisa ruim então tanto o 48 leis do poder que eu não li mas eu li o resumo das leis quanto esse da sedução ele de alguma forma eles falam sobre o mesmo tema que são manipulações sim só que uma manipulação do bem é então esse é um que eu eu recomendaria sem dúvida o design your life acho que fica a recomendação também é um livro bem fora assim do radar mas é um livro que você deu já a resenha inteira né o resumo não precisa nem ler mais não é exato tem um TED talk dele pra quem não quiser ler inteiro pelo menos o TED talk não dá pra fazer um corte do que você falou uns 10 minutos desse livro já tá o resumo aqueles blinks que tem de resumos de livro é deixa eu pensar num último aqui é tentar bom o do naval eu recomendaria super o do naval não necessariamente ele é um livro muito gostoso de ler porque ele é meio quebrado pra quem não sabe esse livro o almanac do naval não é um livro é uma coletânea é uma coletânea de tweets que inspiraram isso discussões maiores só que como ele é uma coletânea de tweets ele não tem uma sequência muito legal né diferente do design your life é uma sequência legal o o artes da sedução também tem uma sequência legal esse não tem uma sequência legal mas as reflexões são muito interessantes ele fala muito sobre riqueza e felicidade então são são é reflexões bem interessantes assim ele pra quem não conhece o naval ele foi o founder do Angel List e ele é conhecido no Vale do Silício como um super filósofo então assim é um cara bem uma pessoa bem interessante não só de ler o livro mas também de de ouvir os podcasts de seguir é legal porque ele é um grande pensador aplicado pro mercado e por uma é uma rotina de certa forma e valores do que a gente se identifica né que é do empreendedor que tá construindo e que a gente sempre tem essa dicotomia entre entre felicidade equilíbrio e produção e né sucesso e riqueza e tudo mais então ele consegue balancear isso de uma forma que a gente consegue pegar lições muito práticas né de óticas diferentes de olhar sobre problemas que a gente vive no dia a dia e ele também ele é um cara super envolvido com desenvolvimento pessoal ele medita acho que ele é indiano né ele é indiano então assim um cara super legal de conhecer ler livro ouvir podcast tudo que for possível consumir de conteúdo dele vale a pena a outra pergunta que você falou de certa forma quando a gente falou de rotina mas se você fosse falar um hábito que te ajuda no dia a dia o que você elegeria? o hábito que mais mudou assim a vida eu acho que orar no último ano com certeza porque é uma coisa que eu assim durante anos eu negligenciei mas é uma coisa que nem você resumiu bem tira um peso enorme das suas costas então assim é como se fosse entre tantos hábitos nas suas rotinas que você tem organizadas o seu top of mind de ferramenta hoje é esse o que eu implementei na minha vida mais recentemente que no último ano mais mudou minha vida com certeza foi esse muito legal eu acho que fazer as coisas com mais calma também muito legal é que é uma consequência de certa forma nos dias sem vem vance difícil a gente tem que tomar depois que você medita senão já é um podcast filme ou série que gostaria de recomendar ou um de cada além do seu ah obrigado ó um que é bem legal é o o planet money é um livro sobre é um livro é um podcast é de economia mas não economia assim dinheiro 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 de economics né então vou dar um exemplo que é muito interessante tem um lá um episódio que fala sobre porque que tem poucas mulheres em tecnologia ele traz vários dados históricos contando uma história com dados então é bem legal não é sobre dinheiro necessariamente precisar de ele chamar planet money é um livro sobre economics igual free economics que não é necessariamente só sobre economia e tudo mais exatamente ele é mais comportamental é numa linha bem bem parecida é bem legal podcast falamos filme ou série filme ou série apesar de você ter colocado sua tv em posição desconfortável deixa eu pensar um filme ou série meu deus do céu difícil eu sou ruim de filme e série porque eu durmo é tentando pensar que o último que eu vi cara acho que a gente vai ter que pular essa não sem problema a gente se voltar você fala mas assim tô vendo assim que é o seu consumo de conteúdo tá muito mais ligado no conteúdo no livro né nessas coisas do que necessariamente no entretenimento eu vi o Wednesday aí ó a Vandinha é achei levinho é minha filha em Paris eu gosto desses que não tem é eu gosto assim tem que pensar desculpa eu não tenho interesse é eu gosto daquele mais levinho entendeu e uma coisa que o pessoal agora tá com uma mania de fazer assim filme tem que ter três horas eu falo pô tem que eu demoro uma semana pra ver um filme é impressionante eu gosto de coisinhas assim ó e meu attention span é tipo trinta minutos então assim Emily Paris é o ideal Friends adoro Friends tem uma linha com muito do que você falou de leveza entretenimento brainless de certa forma é isso tem que pensar tem que pensar eu vou ler um livro filme de arte essas coisas que tem gente que gosta assim coisa que não tem que pensar se eu tiver que usar o meu cérebro eu vou ler um livro vou né consumir algum conteúdo um pouco mais denso e longo é e que pelo menos eu aprenda de fato alguma coisa um app não óbvio que você usa com frequência tirando whatsapp redes sociais tem algum aplicativo que é muito eu tenho um aplicativo que me apresentaram nos Estados Unidos magnífico é eu enfim eu acabei tendo é um aplicativo que se chama prepaid e sim eu enfim agora eu tenho roaming mas nem tipo dependendo do lugar que eu tô nos Estados Unidos o meu roaming não funciona tão bem tipo sei lá Califórnia por exemplo horroroso e o que é o prepaid sim é um aplicativo que você instala no seu celular você não precisa comprar outro chip ele roteia o seu chip então o seu chip da Vivo por exemplo ele roteia o seu chip com a T-Mobile então você você baixa o aplicativo aí você compra o seu plano de dados nesse aplicativo você não precisa trocar de de chip de chip você chegou no aeroporto baixou ele contrata o seu plano pronto saiu usando como se você tivesse você vai ter um número de lá e aí no seu próprio iPhone você consegue alternar entre o número local o seu número do Brasil e você escolhe por onde você quer receber a chamada e qual internet de qual número você quer usar mas o seu celular ele tem que estar preparado para e sim sim mas depois assim todos os iPhones sim os últimos assim você vai conseguir sim os Samsung assim e aí a diferença do que você você tem um Nokia aí talvez um V3 então o que significa que ao invés de você ter apenas um número e sim que é o nativo do recurso do celular ele vira tipo como se fosse um proxy que você consegue ter mais de um número eventualmente e rotear de acordo com onde você está por exemplo exatamente bem legal e funciona bem? muito muito é literalmente como se você tivesse um número do lugar e aí você contrata o plano daquele número local em formato e sim e aí você já está usando imediatamente aí você compra sei lá 40 dólares aí você está usando lá internet normal pode ligar como local por exemplo você vai sei lá você quer pedir comida no DoorDash você vai precisar do número local pronto você tem um número local cara muito legal essa dica magnífico muito legal para os viajantes e o último né dessa lista dicas a la Marília Gabriela que o Facundo Guerra quando ele veio aqui ele falou isso ah então agora vocês são Marília Gabriela eu falei é vocês são Marília Gabriela Facundo uma frase apesar de você ter falado uma frase lá durante o episódio tem alguma frase que te identifica está no topo da tua mente agora enfim tenho eu tatuei ela está escrito está escrito why if I fall é uma pergunta e a resposta é oh but my darling what if you fly então é uma enfim para mim é a minha frase preferida tanto é que eu tatuei ela é e para mim ela significa muito que é assim é eu sempre lembrar de tomar riscos eu acho que isso vale para tudo na sua vida ninguém consegue fazer nada grandioso se você não tomar um risco então isso vale para relacionamentos isso vale para para você está às vezes está no emprego você quer arriscar e montar um negócio você sempre precisa tomar riscos para você fazer algo que você tem orgulho então é uma frase que eu gosto muito e uma boa escolha de fonte uma fonte typewriter né de máquina de escrever muito legal eu adoro ela Debra olha eu não sei a gente quando a gente combinou de gravar esse podcast né você estava numa numa sequência de podcasts né três quatro cinco que você estava gravando naquela no fim do ano e tal falei puta eu vou entrar na fila né então como é que a gente vai fazer um conteúdo original né que não seja repetitivo eu acho que a gente de certa forma conseguiu também porque a identidade ou as características de cada podcast de cada host ele leva o caminho né conversa por um caminho diferente né não sei quanto tempo duraram seus podcasts anteriores mas eu acho que o time aqui pode falar a gente está duas horas Jesus amado é um bom tempo né e cara passou muito rápido e a gente até cortou assim pra conseguir cobrir vários temas passando por vida profissional por visão de mercado questões pessoais hábitos que eu acho que eu gosto muito de cobrir esse ecossistema todo né da vida de uma pessoa e tal queria te agradecer viu foi fantástico o papo eu que agradeço obrigada pelo pelo convite Léo e assim só rende porque acho que a gente tem muitas afinidades então assim quando a gente entra em qualquer assunto a gente pode passar 18 horas falando sobre ele são poucas pessoas com quem eu tenho essa afinidade eu tô lendo é uma pessoa que a gente também tem muita afinidade justamente porque você também tem muitas afinidades com ele por conta do comum é igual exato então assim quanto mais coisas em comum a gente tem com a pessoa mais o papo rende e acho que foi por isso que a gente que rendeu tanto hoje e quem quiser conectar onde que as suas quais são as suas redes mais ativas LinkedIn Instagram mais Instagram LinkedIn LinkedIn virou muito TikTok não TikTok ainda não comecei a fazer umas ansiações mas Instagram geralmente assim quando eu posto alguma coisa eu posso por lá então é pra quem pra quem quiser acompanhar dê folone e é isso geralmente tô por lá tá bom e não esquecer da dica do de colocar mais output de conteúdo que tem muita coisa pra compartilhar né muito obrigada pra quem quiser assim até assistir eu ia ouvir outros podcasts sobre outras épocas e outros outras épocas da minha vida outros assuntos ou outros enfoques né dos temas que a gente falou né onde você indicaria bom buscar meu nome no Spotify ou no Google com certeza vão achar mas tem uma playlist que eu salvo todos os podcasts que chama Debbcast ah que legal então é só procurar lá no Spotify que acha todos tem podcast lá que tem sei lá três anos tem bastante coisa lá pré-exit aham olha só vou fiquei curioso muita coisa mudou vou olhar mas tá diferente essa história né tava tendo cada podcast lá conta uma história diferente lembra obrigado queria agradecer a audiência tenho certeza que tem muita coisa prática do que a gente falou dessa trajetória e eu assim fiquei muito não vou falar surpresa o que parece que seria um demérito né mas quanto a lição prática da trajetória você traz assim de uma forma muito bem estruturada por isso que eu falo muito dessa sua habilidade como comunicadora que você pode fazer esse output maior e aí a galera pode acompanhar que provavelmente pode vir novidades aí quem sabe até um podcast da Débora no futuro né acho que vai ser aqui vamos ver vai ser um prazer e é isso pessoal a gente começa essa temporada de 2023 a gente tá no episódio 81 aqui tem várias coisas novas planejadas muitos formatos que eu quero testar e vamos ver aguardo feedbacks e comentários em todas as plataformas a gente volta no próximo episódio tchau até a próxima tchau 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 Obrigado.